Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol Eu estou aqui com a sua presença, a Isabel Loureiro, que é professora do Departamento de Filosofia da UNESP e também graduada em Filosofia, então estamos aqui diante de uma filósofa. E nós convidamos a Isabel, não porque ela é filósofa, mas porque a Isabel tomou uma iniciativa muito importante que foi publicar no Brasil as obras escolhidas de Rosa Luxemburgo, essa extraordinária pensadora, marxista, crítica, militante, comunista, revolucionária, que tem, como todos vocês sabem, um final trágico, uma vida que nós poderíamos dizer heróica mas, sobretudo, ela é dona de uma obra teórica da mais alta importância. A descoberta de Rosa Luxemburgo no Brasil, e eu digo a descoberta do grande público, porque o grande público precisa ler as obras, e os três tomos que a Isabel organizou, uma organização muito bem feita, cuidadosa. E como são obras escolhidas, naturalmente, há que se fazer escolhas que, em alguma medida, a gente pode dizer até dramáticas, deixar fora alguns textos e incluir outros, quando a obra da Rosa é gigantesca. Eu não era, não dizer que a obra mais conhecida dela no Brasil é a formulação do capital. Embora alguns textos, eu vi ali a expressão popular, por exemplo, publicou Reforma ou Revolução, são textos conhecidos há mais tempo, populares no meio da esquerda, mas nós estamos falando aqui da obra de Rosa, e aqui, concretamente, das obras escolhidas que a Isabel nos contempla fazendo essa seleção muito cuidadosa, fazendo uma publicação muito boa pela editora da Unesc, essa universidade paulista, e agora ela nos trouxe aqui a última edição com capa dura, muito mais bem cuidada em termos gráficos. Se bem que a primeira edição é muito boa, muito cuidadosa, e eu, inclusive, prefiro, ao contrário dela, a capa da primeira edição do que essa segunda edição. Essa segunda edição parece, assim, muito alegre para o meu gosto. Ela está muito, assim, fashion, e eu prefiro a primeira. Mas, de qualquer forma, o importante que eu queria registrar aqui é que a leitura das obras escolhidas da Rosa agora está à disposição do grande público. não precisa se ver em outro idioma e está ao alcance da mão, ainda que em um período de crise as pessoas têm menos dinheiro para dedicar a livro. E, ainda mais importante, que a grande maioria está bobando e está desprezando a leitura. A cultura, como já mostrou o camarada Gilberto Vasconcelos, é vídeo financeiro, e ela é muito de vídeo. As pessoas dizem, não dizem mais, você leu. Elas dizem, você viu o YouTube, o canal do YouTube. As pessoas estão se informando do canal do YouTube. Imagina o desastre que vai ser isso. Sem o ato solitário da leitura, não existe possibilidade alguma. E, para nós, marxistas, temos um grande apreço pela obra da Rosa. Temos, agora, três tomos maravilhosos. Eu queria, a noite é da Isabel, mas eu não preciso para dizer, fazer três advertências. A primeira é que, no Brasil, as publicações sobre grandes autores, é sempre tratada. Nós estamos tendo, agora, cerca de quatro anos, a primeira edição, organizada pela Isabel, das obras escolhidas de Rosa Luxemburgo. Na Colômbia, as obras escolhidas datam de 74. E, no México, datam de 76. Portanto, 50 anos atrás. Eu registrei hoje para a Isabel, vocês sabem, a obra de Gramsci, que é um sujeito tão popular, inclusive, que um monte de liberal, o social-democrata gosta do Gramsci. A obra do Gramsci, publicada nos cadernos do Carlsen, são de recente publicação, através do esforço do Carlos Nelson Routinho. E o Capital mesmo, repito sempre, a primeira versão do Capital aqui, o primeiro tomo saiu pela Civilização Brasileira em 1968. Na Argentina, para vocês terem uma ideia, Juan Berrusto já tinha traduzido o Capital em 1898. Então, quando alguns diziam a morte do Marxismo, a crise do Marxismo, é de uma ignorância total, as pessoas nem leram. Não leram nenhum manifesto comunista, não leram nada. E quando alguns falam da crise do Marxismo, não tratou não sei o quê, não tratou não sei o quê, não tratou não sei o quê, é porque ignoram coisas básicas. Vou dar só dois exemplos. O tema da religião é um tema tratado pelos marxistas abundantemente, Rosa Luxemburgo tratou. O tema da mulher, parece que é uma novidade, parece que começou ontem, parece que começou com a Marta Suplicia, sexual da Gata Globo, e é tratado aqui. Então, que novidade é essa? Eu digo que nós temos que rechaçar essa ignorância, mas rechaçar rapidamente e sem bons modos. De minha parte, não dou condescendência nenhuma para essa ignorância, porque ela é hostil à cultura marxista, a essa gigantesca cultura marxista. No caso da Rosa, duas observações finais para a gente ouvir a Isabela. Primeiro, que é a militância, a praxis política dessa extraordinária revolucionária, estava acompanhada de um esforço teórico igualmente gigantesco. Teoria e praxis juntos, um se alimentando reciprocamente do outro. O teste final é o teste trágico da Rosa. Ela morre e acredita naquilo que prega. É trágica e, ao mesmo tempo, uma morte heroica. Heroica, sim, na dimensão global da expressão. E, por último, algo que eu reputo também da mais alta importância. A Rosa esteve metida nesse texto que é muito mencionado, pouco lido, como com frequência acontece com muitos autores, é essa reflexão que está contida no texto Reforma ou Revolução, que é uma pergunta. O marxismo da Rosa é um marxismo de combate e, portanto, é um marxismo de polêmico. O marxismo só pode ser polêmico. Mas é um polêmicozinho assim, nhenhenhen de acadêmico, esse que se vê nas testes de doutorado e mestrado, que serve para a crítica roedora dos ratos. Ninguém lê. Em geral, ninguém lê. É uma miséria na Universidade Brasileira muito profunda. Muito profunda. E afeta especialmente o nosso termo de pós-graduação. Ler a obra da Rosa é o contrário. Algo vital. Pulsa ali as questões candentes do seu tempo. Com rigor teórico, com ambição política e com compromisso inabalável. A luta pelo socialismo. Rosa Luxemburgo não tem nem em ninguém. Muito importante. Muito importante. E o tema da Rosa, lá é uma polêmica com um sujeito bastante desinibido na socialdemocracia, do Partido Nacional Militar, que era o tema do socialismo. Bernstein pergunta, reforma ou revolução? E Rosa responde, reforma e revolução. Nós, revolucionários, não rejeitamos nenhuma reforma. Eu estou falando de reforma, não estou falando de Bolsa Família. Estou falando de reforma. Não estou falando de minha casa e minha vida. Não estou falando de cotas na universidade. Estou falando de reformas. Reforma agrária. As grandes. As reformas que a tradição revolucionária impulsa. Percebe? Estou falando disso. É de outra coisa. Por isso que ler a Rosa é um ato extraordinário, de lucidez do nosso tempo. E ela responde para a Berser. Reforma e revolução. Mas, tem um recadinho ali, que é uma polêmica grande, que é, Berser proclama, o movimento é tudo, o objetivo final é nada. E Rosa, dialeticamente, diz, um sem o outro não existe. O objetivo final, o sem o movimento não existe. Não estou falando de movimentos sociais ainda. Estou falando de movimento. Não é movimento social, né? Essa coisa que os pianos estão por aí. Estou falando uma coisa séria. Movimento. O movimento revolucionário, o movimento dos trabalhadores, que nasce das entranhas mesmas da vida, e que contamina, queiramos ou não, todos estamos implicados. E, se não dissipamos isso, somos devorados pelo monstro. Então, a Rosa diz o seguinte, o objetivo final não é nada sem movimento. E o movimento enfraquece, debilita, se não tiver o objetivo final. Então, a Rosa é uma militante socialista, cuja vida foi consagrada a isso, obra consagrada a isso. E eu já falei demais, e com imenso prazer a gente receber hoje aqui a Isabel, e vamos escutar a sua exposição. Bem-vindos a Isabel. Obrigada. Bom, pra mim é uma alegria estar aqui numa universidade pública importante, né? Falar em universidade pública, num momento em que a universidade pública no Brasil está sendo tão atacada, e aqui em particular por razões que eu não preciso nem mencionar. Outra razão que eu estou contente é de conhecer você pessoalmente, conhecer você de nome. e eu ficava imaginando, como será que é a Lula? Agora eu passei, eu estou achando que você era uma pessoa tão divertida, agradável. se ela não voltar, vocês sabem arrasar. Uma pessoa tão divertida assim. Bom, e aí me deram como tema a Rosa do Chegurgo, Vida e Obra, e eu sempre fico muito contente de falar da Rosa, como eu sempre digo, a minha grande paixão intelectual, né? Aprendi muito com ela, né? Aprendi muito e quero expor um pouco isso aqui a vocês, né? Então, Vida e Obra. A Vida, eu vou falar bem pouquinho, senão eu vou ficar só falando disso, e depois, se vocês tiverem interesse no debate, podem fazer mais questões, né? Mas uma coisa que eu sempre me coloco, como me pedem para falar da Rosa, é pensar assim, bom, qual é a claridade dessa mulher, afinal das contas, passados praticamente cem anos do seu assassinato, né? Afinal, num momento que a gente está vivendo hoje, de volta ao capitalismo selvagem, que era alguma coisa semelhante que existia na época da sua, ela foi contemporânea da Primeira Guerra Mundial, e isso foi uma grande mudança na vida dela do mundo naquele momento, né? O que tem, né? No momento que a gente está vivendo, com uma crise do capital de todos os tipos, né? Uma crise geral e, enfim, para não falar de coisas como refugiados, como guerras aqui e ali, o que ainda tem, né? De comum entre aquele mundo e o nosso, né? Eu acho que tem muita coisa, é isso que eu vou tentar mostrar a vocês, né? Então, falando um pouquinho da, fazendo uma pequena nota biográfica, só para vocês se situarem, né? A Rosa nasce em 1861, bem o ano da Comuna de Paris, é uma coincidência, né? E ela é polonesa, isso é muito importante, ela nasce na Polônia Russa, numa cidadezinha chamada Tsamosh, que fazia parte da Polônia Russa. A Polônia estava dividida entre três países, né? A Rússia, o Império Russo, a Prússia e a Áustria. A Áustria e a Hungria, o Império Austro-Hunga. Era um país que não era independente, cada parte ocupada por um desses países. A Rosa nasce justamente na parte russa, ocupada pela Rússia. Isso é muito importante, porque isso vai determinar a carreira política da Rosa Luxemburgo. Então, é importante saber que a Rosa Luxemburgo foi uma militante a vida inteira, teve uma militância dupla. em dois partidos, no Partido Social Democrata, do Reino da Polônia e Lituânia, né? Adquiriu esse nome em 1900, foi fundada em 1893, e depois ela vai pra Alemanha militar, na Social Democracia Alemanha. Então, isso é importante, saber que ela teve uma militância partidária a vida toda em dois partidos. O Partido Polonês, se vocês terem uma ideia, era um partido conhecido depois como Partido Bolxelique, Partido Operário Social dos Trabalhadores Russos. O Partido da Rosa fazia parte dele, né? Fez parte dele a partir de 1906 e ficou lá até 1912. O que eu quero dizer com isso? é que a Rosa Luxemburgo conhecia muito bem a vida partidária da esquerda russa, muito bem. Ela era uma espécie de tradutora dessa vida partidária russa e colonesa para os alemães que não entendiam nada, porque eles achavam, que confusão, a gente não entende aquelas brigas dos russos, facções umas contra as outras. A Rosa era a mediadora entre os dois partidos. Mas, voltando um pouco, vamos fazer um retrospecto. Ela nasce em 1871, ela era a filha mais nova de uma família de judeus cultivados. A mãe aprecia a língua alemã, tanto que a Rosa aprende a falar alemão desde pequena. Francês e alemão, ela falava um pouco de inglês e um pouco de italiano. Iris não falava, embora compreendesse. E polonês, evidentemente, e russo um pouco também. Então, era aquela gente cultivada, aqueles judeus cultivados ali, ou da Europa Central, por causa da colônia, mas enfim, era uma classe média cultivada. A mãe era filha de Rabino, então tinha uma... Mas a Rosa nunca foi alguém ligada na tradição judaica, nem nada, mas foi perseguida, foi perseguida, foi xingada, pelo fato de ser judia. Então, tem essa coisa, é alguém que faz parte de uma minoria, judeu, mulher, judia, polonesa, isso é uma coisa, é uma marca que ficou gravada nela. Então, ela começa sua militação política ainda, muito jovem no colégio, mas, como justamente não havia liberdade, ela corria o risco de se continuasse na Polônia, podia ser presa, ou que os militantes do partido dela tinham sido presos num deles, foi enforcado, um cara importante e tal. Aí ela, enfim, terminou o colégio, a palavra brilhante e tal, mas não podia continuar estudando na Polônia, não havia curso universitário na Polônia, ela vai para a Suíça, vai para Zurique. Em Zurique, ela vai para a universidade, onde ela se inscreve em cursos de ciências naturais. Ela tinha uma grande paixão pela natureza, que depois se revela mais tarde nas suas cartas. Ela, inclusive, faz um herbário, enquanto ela está na prisão, um herbário que eu tenho na minha casa, duas edições facímilha, maravilhoso. É um herbário quase profissional, para vocês terem ideia, sabe? Aquela coisa que a pessoa pega a plantinha seca, a folha seca e tal, as flores, escreve o nome científico e tal. Ela tinha um grande conhecimento da botânica, era uma grande apaixonada por isso. Então, ela se inscreve nos cursos de ciências naturais, mas aí ela conhece um ano depois o Léo Iogiches, que é o grande amor da vida dela e é o mentor político da Rosa na juventude, que é o revolucionário da Lituânia, que é um pouquinho mais velho do que ela, e já tinha uma carreira de revolucionário experimentado. E ele a convence a mudar de área de estudos. Em vez de estudos da natureza, você vai estudar política, como a gente diria hoje. Filosofia, ela estuda economia, filosofia e direito. E ela, então, faz a sua tese de doutorado, aprende marxismo, ela se forma como marxista na Universidade Zurique, ela tem contato com os imigrados rupos, ela tem contato com os imigrados socialdemocratas alemães, tudo isso facilita a vida dela quando ela vai para a Alemanha, e ela faz a sua tese, que é considerada até hoje um bom trabalho sobre a Polônia, o desenvolvimento industrial da Polônia, que é publicado um ano depois como uma grande editora na Alemanha. E é uma mulher, uma economista, que faz uma tese de doutorado, é uma coisa raríssima isso, e ela consegue. O que é interessante, eu gostaria de enfatizar, é essa ligação inseparável que existe entre a Rosa Luxemburgo, Léo e Ogiches, uma ligação inseparável do ponto de vista teórico. Eles se separam, ficam 15 anos juntos, tem uma relação amorosa durante 15 anos, mas a ligação política dura a vida inteira, eles nunca tiveram nenhuma briga política, tinham, digamos, diferenças de temperamento, Léo e Ogiches eram tipo do revolucionário, linha dura, aquele cara que acima de tudo estava a causa, não tinha mais nada, a Rosa reclama muito no livro, da Bram Ness, nesse livro que ela estava falando, no volume 13, é de cartas, eu escolhi algumas cartas em que ela protesta contra essa coisa do Léo, se eu só falo da causa, se eu só falo da causa, se eu nunca me conto nada de você, dos seus sentimentos, eu gostaria de saber como é que você está, o que você está pensando, o que você está fazendo. Enfim, essas coisas que são normais dos casais, ela também faz. Bom, então, é isso que eu estava falando rapidamente. Em 1893, tem a fundação, então, desse partido da Rosa, esse partido polonês, e ela, enfim, a ideia de ficar sempre no partido polonês não é alguma coisa que lhe agrade muito, e em 1898, ela faz um caso, contraem um caso que a gente chama de casamento de fachada, com o filho de uma amiga alemã, que meio que obriga o filho a casar com ela, para ela poder ter a cidadania alemã. Ela encontra o marido no dia do casamento e no dia do divórcio, cinco anos depois. E ela vai, então, para a Alemanha com cidadania alemã e começa, então, a sua militância no Partido Social Democrata alemão. E, aliás, é esse casamento de fachada que lhe permite, então, ela tem a cidadania alemã, é isso que lhe permite ficar na Alemanha sem ser deportada, sem ter problemas. Então, ela pode dar aula no Partido Social Democrata alemão, que isso vai acontecer a partir de 1907. Ela é a única mulher professora no partido em substituição ao Rieferden, que era austríaco e que não pode mais dar aula. Então, a Rosa, por ter a cidadania alemã por causa desse casamento, ela pode. Então, a Rosa é isso, essa figura que chega em Berlim, muito jovem, com a sua tese de doutorado e diz, estou aqui, que é a do militar do Partido Social Democrata alemão. Os velhotes do partido ficam felizes da vida, porque chega aquela moça que é polonesa, fala polonês, faz o meio de campo com a polônia alemã, no caso, na Prússia, né? E já mandam para participar de uma campanha eleitoral, porque ela fala polonês. Então, ela pode falar com os trabalhadores daquela região. Enfim, aí ela começa a sua carreira, que deslancha de verdade com a polêmica com o Bernstein, em 1998, o Bernstein, que era aquela figura importante, um homem de quase 50 anos, um teórico consagrado no Partido Social Democrata, amigo do Engels, né? E a Rosa, sem o menor, sem cerimônia, acaba com ele, né? E aí, com isso, ela se torna conhecida na Social Democracia Alemã e na Social Democracia Internacional. Esse texto dela, a reforma social, uma revolução com uma interrogação no final, é isso que o Nero falou, são as duas coisas. É um texto muito interessante, mas se nós pensarmos que era uma mulher de 27 anos, né? Quer dizer, ela tinha um domínio da teoria marxista que ela adquiriu justamente na Universidade de Zurique, que não era brincadeira, né? É um texto lido até hoje com proveito, né? Depois, caminhando um pouquinho, em 1904, ela escreve um outro texto que é considerado, assim, uma das... é um texto curtinho, tá nesse livro da Undesco também. Questões de Organização da Social Democracia Russa. É um texto em que ela polemiza com o Lenny, com a concepção de partido do Lenny, depois eu falo um pouco mais disso, é só pra fazer, assim, alguns pontos de referência, né? E... 1906, também é outra coisa importante, não sei se vocês sabem, 1905, explode na Rússia a Primeira Revolução. Primeira Revolução Russa em 1905, 1908, né? A mulher derrotada definitivamente, né? E a Rosa vai em 1906, vai pra Varsóvia. Ela tá em Berlim, o Léo Yogis, o namorado dela, tá lá, em Varsóvia, ela quer receber notícias, ele não manda notícias, ela fica desesperada, pega o trem, vai pra Varsóvia, e lá ela, enfim, participa, acompanha, e depois, então, ela escreve um texto que chama Greve de Massas Partido de Sindicatos, publicado em 1906, que é um balanço da Revolução Russa, dessa Revolução. Mas a Rosa escreve muitos artigos pros jornais poloneses, pros jornais alemães, sobre essa Revolução. É uma coisa, às vezes, diária, os artigos são diários. Vocês têm uma ideia? A obra polonesa da Rosa, tá sendo traduzida agora pro alemão, é um terço da obra dela, um terço da obra é escrita em polonês. São coisas que estão em arquivos, que as pessoas, os pesquisadores, estão agora tendo acesso. Eu, por exemplo, só li praticamente a obra alemã, as coisas escritas em alemão, as coisas escritas em polonês, eu não sei o que tá traduzido em alemão. Mas é isso, então tem muita coisa ainda. Então, esses artigos da Revolução em Varsóvia, que ficou só em Varsóvia, dando uma ideia da maneira como ela via a Revolução. Então, nesse greve de massas partidos sindicatos, tem essa coisa de uma defesa do movimento de massas, uma ênfase no movimento de massas, é considerado um texto espontaneista, como se a Rosa deixasse de lado a importância do partido e só desse importância pra movimento espontâneo das massas. Digamos que tem um pouco isso, mas a Rosa sempre foi uma pessoa que deu importância no partido político, né? E depois, então, professora na Escola de Quadro do Partido, professora de Economia Política e História Econômica, e dessas aulas dela saem as suas obras de Economia Política, que eu vou comentar rapidamente. Esse é o primeiro período, digamos, da vida da Rosa, até 1914. 1914 tem a guerra, né? O 4 de agosto de 1914 é um divisor de águas na vida daquela geração. E na vida da Rosa Luxemburgo, mais do que de qualquer outra pessoa. Tem testemunhos que dizem que ela pensou em se suicidar. Ela ficou tão desesperada com a votação dos créditos de guerra pela bancada do Partido Social Democrata que ela, se não era, é bem retrovado, né? Ela ficou desesperada e que pensou em se suicidar. Era um testemunho de um repórter francês que estava lá. Não se suicidou, felizmente. O que ela fez? Naquela mesma noite reuniu todo o grupo de oposição à guerra no apartamento dela e começaram, então, uma atividade de oposição, né? Clara Zetkin, Fernandes Mellen, Karik, né? Tudo era aquela turma, né? Léo Jorges. Bom, a guerra, ela passa praticamente o tempo inteiro na prisão. Ela escreve um texto, não entendeu? Um de menores textos dela, chamado A Crise da Social Democracia, que é um balanço desse período e de por que a Alemanha entrou na guerra, né? E o que é mais espantoso nesse texto, que, de fato, dá um pouco a noção de como ela era uma pessoa muito acurada nas análises políticas, é que ela não tinha acesso a documentos, né? Ela escreveu na prisão, tal, no texto que foi publicado em 1916. E aquilo que ela diz, né? A análise materialista que ela faz, né? Mostra claramente aquilo que depois dos documentos vem a confirmar, né? Que a Alemanha foi pra guerra, né? Não pelas razões que ela dizia que era pra se defender da invasão russa, de uma possível invasão russa e tal, mas, simplesmente, por uma questão espacionista, né? Então, a Rosa faz essa análise. Ela passa na prisão, praticamente, como eu falei, os quatro anos da guerra. Na prisão, ela continua escrevendo textos políticos, mas são textos que não podem ser... Nenhum, eles têm que ser mandados pra fora da prisão quando as pessoas vão visitá-la, de uma maneira secreta, clandestina e tal. E ela escreve também cartas pros amigos, que são publicadas depois, né? Em 1920, pela primeira vez, as famosas cartas da prisão, né? E pela mulher do Karl Liebknecht, da Sofia, ou a Sônia Liebknecht, né? E são cartas muito tocantes, né? Porque ela fala da natureza, fala dos amigos, do amor e tal, faz reflexões sobre a vida em geral. São cartas que mostram uma mulher com uma grande força de vontade e uma energia moral muito impressionante, né? São cartas que eu recomendo quando a gente tá deprimido, que é bom ler, porque naquela situação em que ela tinha todo o direito de ficar totalmente deprimida, e muitas vezes ficava, né? Mas ela sempre tem uma palavra de coragem, de ânimo, de solidariedade com quem tá fora. Às vezes briga também, né? Falar, pô, vocês aí, um cambado de molengas, né? Que não se mexem, não fazem as coisas pro projeto. Espera só a hora que eu sair da prisão que vocês vão ver o que vai acontecer. Então, tem esse lado, né? E também as reflexões sobre a natureza, que são de uma extrema sensibilidade, perspicácia. É, de fato, uma coisa muito, assim, que impressiona muito, né? Então, muitas gerações de socialistas foram ler a Rosa Luxemburgo começando com as cartas da prisão, porque ficaram tocadas com aquilo e se interessaram e foram ler outros textos. 1917, Revolução Russa, de fevereiro e de outubro. Depois eu vou comentar. Ela critica os bolcheviques, né? Quando tomou o poder. É um texto muito importante dela. Depois, em 1918, a Revolução Alemã, quer dizer, em 1918. O armistício é 11 de novembro de 1918. A Alemanha perde a guerra. A Rosa é libertada em novembro. Não, outubro. Ela é libertada em novembro. Em novembro de 1918. Ela vive dois meses, praticamente, de revolução. Ela é assassinada no dia 15 de janeiro de 1919. Então, o que acontece nesse final da vida dela? Acontece uma participação febril naquele movimento. Então, nascem os conselhos na Alemanha, conselhos de operários e soldados. E a Rosa se entusiasma com aquele movimento todo. Ela participa ativamente. Ela é redatora do jornal, né? Que chama A Bandeira Vermelha, de Rotefarna. E ela escreve os artigos, praticamente, sei lá, tem momentos que é duas ou três vezes por semana. Estão traduzidos também no volume 2 do MESP. Dá para a gente acompanhar a posição dela, a respeito da Revolução, através desses artigos. Qual foi a recepção da Rosa? Vou falar também rapidamente disso. Ela teve uma recepção super polêmica. Tem durante o século XX e eu acho que a recepção continua até hoje sendo polêmica. Em janeiro de 2008, um jornal de Berlim perguntou a um biógrafo da Rosa, que chama Jörg Schüttrumpf. É um historiador. Tem um livro sobre a Rosa Luxemburgo. Se vocês tiverem interesse, vale a pena. Vocês podem entrar no site da Fundação Rosa Luxemburgo, aqui do Brasil, e vocês podem baixar esse livro. Chama Rosa Luxemburgo ou O Preço da Liberdade. Perguntaram para esse historiador o que que ele... A pergunta era, quantas Rosas Luxemburgo existem? E ele respondeu, na verdade cada um tem a sua. Rosa Luxemburgo é uma figura curiosa do século XX. Ela é ao mesmo tempo uma figura com a qual as pessoas se identificam e que odeiam. Muitos de seus antigos adversários se enfeitam com ela, pois foi assassinada na hora certa. A imagem dessa mulher é altamente mutável e é muito pouco clara. É verdade, né? Então, cada um puxa aquilo que interessa da Rosa. Eu acho que o que é importante é ler a obra como um todo. Foi o que eu tentei fazer no meu doutorado, né? Ler a obra como um todo e dar uma interpretação dessa figura mutável, que tem ambigüidades, que tem contradições, como qualquer ser vivo e interessante. Ela foi muito vilipendiada, né? E, por exemplo, uma das críticas, quando tentaram fazer um monumento a ela em Berlim, em 2001 tinha uma prefeitura de esquerda em Berlim, tentaram fazer um monumento. Foi uma celeuma danada. Como assim? Nós vamos fazer um monumento para uma terrorista totalitária? Uma mulher que era a favor da guerra civil? Quem é a favor da revolução? A revolução é uma guerra civil. Quem não pode ser democrata e tal? Contra essa imagem, estou fazendo aqui uma caricatura que é muito rápida, mas é impressionante a quantidade, vocês não tem ideia. Em Berlim, no começo, fizeram lá um monumento na beira do canal dela foi jogado, o corpo foi jogado no lugar do ver canal. E aí era uma coisa assim que, em madeira, no começo era uma coisa assim. O pessoal de direita ia lá e destruía. Assim, era uma coisa, botavam cabeça de porco cortada com sangue. Assim, eram umas coisas muito... que a gente entende hoje, né? Na época era difícil, né? Depois fizeram um monumento de metal e tal e não dá mais para destruir. E, bom, mas enfim, atualmente tem na praça Rosa Luxemburgo, tem uma praça chamada Rosa Luxemburgo em Berlim, onde tem no chão frases da Rosa escritas em metal, assim, né? Então, foi o jeito de fazer uma homenagem. Porque estátua, uma estátua não dá, né? Quer dizer, o negócio não funciona. Então, é uma coisa muito mais a ver com o espírito dela. Bom, a Rosa, ela é muito impressionante a quantidade de peças de teatro sobre ela, a quantidade de biografias. Só eu, na minha casa, tenho acho que umas 12 biografias. de tudo que é jeito. Há filmes, tem um filme sobre ela, da Margarete Fontonta, que é um filme legal de 1984. E, no Brasil, como é que chegou a Rosa Luxemburgo? O primeiro a falar da Rosa Luxemburgo foi o Mário Pedrosa, o nosso grande crítico de arte, né? O pai do trotskismo brasileiro e o pai do luxemburguismo brasileiro, a gente pode dizer. Porque ele divulgou as ideias da Rosa Luxemburgo no jornal Vanguarda Socialista. O jornal que ele tinha, no Rio de Janeiro, de 45 a 48. E o Mário, ele foi, uma época, ele foi bastante luxemburguista. O que que era importante pro Mário? Era assim, a Rosa era uma socialista, democrática e revolucionária. Esse revolucionário bastante empatizado e sublinhado. e uma crítica do imperialismo. Ele tem um livro, Rosa Luxemburgo, ou, não sei o que, do imperialismo e tal, que é um livro dos anos 70, onde ele vai lá usar a acumulação do capital, ele vai se interessar por isso. Bom, eu vejo a Rosa Luxemburgo, tem gente que acha que ela é mecanicista, que ela é economicista, que ela é, enfim, todos os defeitos possíveis, eu vejo a Rosa como uma pensadora marxista dialética. E isso daí é uma coisa que dá pra mostrar na obra dela, como é, eu tô falando aqui, vocês têm um pouco o que me acreditar, é um pouco o argumento de autoridade, mas eu demonstro isso no meu trabalho. E eu queria, pra entrar no nosso assunto, ter uma frase do Kautz, que é atribuída ao Carlos Kautz, que a Rosa tanto criticou depois que brigou com ele, dizem que não é, enfim, é atribuída a ele, mas que eu acho que vale a pena a gente usar pra nossa, mostrar quais são as ideias da Rosa mais importantes. O Kautz teria dito o seguinte, a camarada Luxemburgo bagunça tudo. A camarada Luxemburgo põe tudo de ponta cabeça. Se não é dele, é verdade. É verdade. E eu acho que é isso mesmo, que ele tem razão. E é por isso que a gente fala dela até hoje, é porque ela bagunça tudo. Quais são as ideias da Rosa que a gente, são importantes, pelas quais ela é conhecida e pelas quais ela é lembrada até hoje? A primeira é a ideia do socialismo democrático. Pra ela, há um vínculo indissociável entre socialismo e democracia. Não tem socialismo sem democracia, não tem democracia sem socialismo. As duas coisas são intrinsecamente ligadas. E no caso dela, quando ela fala de democracia, vamos entender o que é democracia pra Rosa. Ela pensa em dois níveis. Democracia no interior das organizações políticas e democracia na sociedade. No interior das organizações políticas, quando ela defende a democracia, por exemplo, quando ela está debatendo com o Lenin, o texto que eu mencionei, questões de organização da socialdemocracia russa, que ela critica a concepção do Lenin de um partido centralizado, burocratizado, de revolucionários profissionais. Ela diz que é uma concepção mecanicista de organização. E tem uma biógrafa da Rosa que diz que ela poderia não ter escrito mais nada na vida, que só esse texto já lhe asseguraria seu lugar na história. E ela contrapõe, então, a esse partido vanguarda, que foi essa concepção que foi vigente nos partidos comunistas do século XX, ela contrapõe a essa concepção à ideia de um partido de massas que engloba e exprime, eu cito, o conjunto dos interesses progressistas da sociedade e de todas as vítimas oprimidas pela ordem social burguesa. Ou seja, um partido que englobaria os 99% contra 1%. Se a gente quiser usar aquele slogan de há uns anos atrás do movimento Occupy. Então, contra a ideia de separação entre partido e classe. Para a Rosa, não havia separação entre partido e classe. Ela diz que a socialdemocracia, que era o partido socialista daquela época, falava de partido socialdemocrata. A socialdemocracia não está ligada à organização da classe operária. ela é o próprio movimento da classe operária. A socialdemocracia é o movimento da classe operária. E a classe operária em movimento é igual a partido. O Lenin vai ironizar essa concepção, chamando isso de teoria da organização como processo. Eu acho que tem razão. A ideia é que ela tenha exatamente essa organização como processo. E, nessa medida, ela vai dizer já que o partido é isso, é a expressão da grande maioria oprimida da sociedade, não dá para você acabar com o oportunismo dentro de um partido, por políticas estatutárias. Ou seja, no estatuto, então, está dito que tem que fazer assim e assim. A Rosa diz que não é possível eliminar o oportunismo dentro de um partido através de um estatuto previamente estabelecido, nem por uma disciplina severa, como que viu o Lenin. Ela diz que só por meio de uma prática anti-autoritária é que é possível extirpar o que ela chama de espírito de disciplina servil, interiorizado pelos trabalhadores e que foi inculcado nos trabalhadores pela família patriarcal, pelo exército, pela fábrica e pela burocracia do Estado moderno. Então, é alguma coisa mais difícil de extirpar, não é através de um estatuto que isso é feito. E, para ela, o partido é mais uma escola de socialismo, não quer dizer que é só isso, mas é mais uma escola de socialismo, é um espaço de debate, um espaço de esclarecimento do que um instrumento de luta pelo poder. O que tem de bom e de ruim nessa concepção. Entenda-se bem, né? Ou seja, o partido é um espaço de aprendizado de novos valores, de valores anticapitalistas, de valores antiburgueses. Ela tem muita... A gente tem que entender uma coisa. A Rosa Luxemburgo é uma filha de esclarecimento, que eu estava dizendo hoje à tarde. É uma filha do iluminismo, do esclarecimento, dessa ideia de que cada um tem que pensar com a própria cabeça. E uma maneira de aprender a pensar com a própria cabeça, o partido contribui para isso. O partido é esse espaço. Então, essa concepção da Rosa, uma concepção democrática da relação entre partido e massas, ou entre direção e base, para ela não tem essa separação entre massas e chefes. O papel dos chefes é saírem de cena e empoderarem a massa. Usar essa palavra que eu não gosto. Mas dar o poder às massas. E, na hora em que as massas estão empoderadas, os chefes desaparecem, eles perdem a sua importância. Ela tem essa ideia, né? Nos textos sobre a Revolução Alemã de 1905, são bem interessantes, porque dá para ver como ela está polemizando, não só com a socialdemocracia alemã, mas ela está polemizando já aí com os bolcheviques e com a ala direito do Partido Socialista polonês, que era bem nacionalista. E o que ela está fazendo nesses artigos? Ela faz uma crítica ao modo como os partidos operários se relacionam com o movimento de massas. No caso da socialdemocracia alemã, a socialdemocracia alemã tem medo de pôr as massas em movimento. Tem medo de... Esse show é horrível. Tem medo de acirrar as tensões políticas na Alemanha. Então, a socialdemocracia alemã é aquele partido paquidérmico, que não quer mexer em nada. Vamos ficar dentro da legalidade. A rosa... Poleniza o tempo inteiro com isso, né? No caso dos russos, os bolcheviques e os poloneses, o Partido Socialista polonês, são muito diferentes um do outro. Mas o que eles têm em comum? Eles tendem a realizar atividades revolucionárias em nome das massas e no lugar das massas. Eles tendem a substituir as massas. A substituir a tática da luta de massas pela tática da conspiração, pela organização da revolução. Ou, como dizia a rosa, pela fabricação da revolução. Ela tem horror da ideia de fabricar a revolução. De uma meia dúzia de intelectuais saberem o que é melhor para as massas, vão dizer, vocês têm que fazer assim e assim assado. Então, os artigos poloneses da época da revolução de 1905 e 1906, deixam claro que a revolução só pode ser obra das próprias massas, nunca de grupos armados ou de vanguardas intelectuais que se ponham no lugar das massas. O que não significa, bem entendido, eu não vou ler porque senão a gente iria muito longe, mas não significa que ela seja contra a violência física para derrubar o despotismo do que quiser. Não é isso. Ela diz, não, tudo bem, pode usar a violência física, mas isso tem que vir das próprias massas, deve ser obra das próprias massas trabalhadoras, expressão da sua consciência política e da sua consciência de classe. Cito, fecha aspas. Bom, então ela é contra a fabricação de revoluções, a revolução é obra das próprias massas, isso é um traço assim, é um fio vermelho que atravessa toda a obra política da Rosa Luxemburgo. Bom, então eu falei que a democracia no campo da organização, é isso que eu falei, então a relação entre lideranças e bases, entre partido e massas, uma relação democrática. E o interior da sociedade. Democracia no plano social. A ideia básica que ela expõe é no texto A Revolução Russa, vou me referir a esse para a gente andar rápido. Quando ela diz o seguinte, quando ela critica os bolcheviques quando eles fecharam, se ele vai constituinte em novembro de 1917, ela diz que a tomada do poder e a instituição da democracia não são duas etapas separadas no tempo, mas são duas faces da mesma moeda, não se trata primeiro de tomar o poder e depois, quem sabe, daqui a cinquenta, cem anos, a gente então volta a ter instituições democráticas, liberdade de empresa, liberdade de associação e de reunião. Porque por enquanto a gente precisa defender o nosso pedaço aqui. Ela diz que as duas coisas caminham juntas. Por quê? Porque a mudança radical das estruturas sociais requer a participação irrestrita das massas populares. Isso sim seria uma democracia real, uma democracia efetiva, uma democracia baseada na soberania popular. É isso que ela defende. É uma coisa super clara nos textos dela. Você está vendo? Precisa colocar um tapete. ou seja, quando as massas populares agem por sua própria conta, elas acabam criando por si mesmas novas formas de sociabilidade distintas das formas burguesas. do individualismo possessivo da cultura burguesa. É o que ela acredita. E isso, por exemplo, aparece muito claramente no discurso de fundação do Partido Fundamentalista Alemão. A Rosa, então, está dentro de um outro grupo, dentro do Partido Social-Democrata Alemão, que se chama o Partido Independente. Mas aí acaba tendo um monte de divergências. No final do ano de 1918, bem no fim, na passagem do ano, eles fazem um congresso e criam, então, o Partido Comunista Alemão. Nesse discurso, que é o discurso que ela batalha no livro também, ela diz que nas revoluções anteriores bastava derrubar o poder oficial no centro e substituí-lo por alguns homens ou algumas dúzias de homens novos. Mas, agora, na nossa revolução, que ela acha que é uma revolução socialista, ela diz o seguinte, precisamos trabalhar de baixo para cima, conquistar o poder político não por cima, mas por baixo. E aí ela está pensando justamente nos conselhos, esses conselhos que surgiram, organismos de base da classe trabalhadora, e que ela vê esses conselhos como também tendo um papel, uma função pedagógica. Ela diz que é exercer o poder que a massa aprende a exercer o poder. Não tem outro meio de lhe ensinar isso. É por isso que a revolução precisa de tempo. Quer dizer, é lógico que ela sabe, mas os revolucionários nunca têm tempo, não é verdade? A contra-revolução se arma e, no caso da Revolução Alemã, foi isso mesmo que aconteceu. Ou seja, resumindo tudo isso, porque eu quero chegar na população do capital, resumindo tudo isso, nós teríamos aqui o que a gente pode chamar hoje de uma democracia participativa. É, sei lá, talvez, não sei se é um bom nome, eu tenho, às vezes, um pouco de birra dessa coisa, porque os governos do PT falaram tanto em participação, participação, as pessoas participavam, participavam, participavam e nada mudou. Então, tem um pouco, assim, uma coisa meio complicada aqui. A outra coisa pela qual a Rosa é muito conhecida é uma frase famosa, quem nem conhece mais nada dela conhece isso. Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente. Ou seja, é uma máxima liberal, assim, sem dúvida nenhuma. Agora, o que é interessante é o seguinte, o que é isso? Liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de modo diferente? Ela levanta essa frase contra os bolcheviques quando eles fecham a Constituinte. Ela considera que é necessário ter liberdades democráticas. Agora, liberdades democráticas para quê? Justamente para as massas trabalhadoras poderem se organizar, poderem falar, poderem atuar. Se não houver liberdade democrática, não é só o que vai prejudicar os inimigos da Revolução. Não, vai prejudicar as próprias massas trabalhadoras. E o que ocorreu no processo russo mostrou claramente isso. Então, a defesa das liberdades democráticas para a Rosa não é alguma coisa liberal, como querem alguns. É uma defesa do que a gente pode chamar de espaço público proletário ou de espaço público popular. É isso que é fundamental. Bom, e aí é preciso que toda a massa popular participe. É verdade. A Rosa Luxemburgo tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, é alguém, como eu falei no começo, a camarada Luxemburgo bagunça tudo. Sim, bagunça tudo. Bagunça o quê? Ela rejeita separações rígidas entre partido e classe, partido e massas. Quando ela fala ditadura do proletariado, sim, mas ditadura do proletariado, não ditadura do partido sobre o proletariado. Ela rejeita a separação rígida entre trabalhadores organizados e não organizados, entre direção e base, como eu falei, e entre o desenvolvimento do capitalismo na metrópole e o desenvolvimento na periferia. Ou seja, a Rosa se recusava a fazer abstração dos indivíduos vivos, ela se recusava a fazer abstração das experiências dos indivíduos, da sua capacidade de ação, e no caso da acumulação do capital, se recusava a fazer abstração da história viva. E aqui nós entramos, então, na outra ideia que eu acho fundamental, que é a crítica do imperialismo. Eu queria expor rapidamente para vocês alguns tópicos da acumulação do capital, que eu acho que são muito importantes para nós, hoje, na América Latina. Mas, antes de entrar nisso, eu queria só lembrar uma frase dela, quando ela escreve num texto, também está em um dos livros, no volume 2, o segundo e o terceiro volumes do Capital. É um texto de 1918, que o Merin pede para ela escrever, porque o Merin está fazendo a biografia do Marx, mas, quando vai falar do Capital, ele não se sente muito à vontade. Ah, vou pedir para a minha amiga especialista, que é a Rosa Luxemburgo. Então, ela escreve esse pequeno texto que é muito legal. Aí, ela diz o seguinte, no Capital do Marx. A principal obra de Marx, assim como toda a sua visão de mundo, não é nenhuma bíblia, com verdades de última instância, acabadas e válidas para sempre, mas um manancial inesgotável de sugestões para levar adiante o trabalho intelectual, continuar pesquisando e lutando pela verdade. Ou seja, é esse espírito antidogmático. E aí, ela escreve a acumulação do Capital, que resulta, justamente, nas aulas dela no Partido Social Democrata. Ela está lá tentando juntar as aulas para fazer aquilo que é o livro que depois era publicado, em 1925, Introdução à Economia Política. E, de repente, ela quer explicar a reprodução do Capital, a reprodução ampliada. Ela tem um problema que ela não entende o que é e tal. E aí, para tentar resolver esse problema, ela escreve a sua obra magna de Economia Política, publicada em 1913. E o que é a acumulação do Capital? Gente, eu estou aqui do lado de alguém que sabe disso muito melhor do que eu. Então, eu só vou pensar algumas ideias que eu acho importantes para depois a gente poder debater. Bom, é a principal obra teórica da Rosa Luxemburgo, uma das mais significativas da economia política marxista. Ela considerava a teoria da acumulação do Marx incompleta e incorreta. Por quê? Porque ela fala que ele é um sistema fechado, é a expressão que ela usa, um sistema fechado, composto apenas de capitalistas e proletários, em que falta a história. Bom, qual que é a tese central do livro da Rosa? O capitalismo, para existir, o capitalismo para se desenvolver, ele precisa, além da apropriação da mais-valia, que é um processo interno a capital, ele precisa de algo fora de si mesmo. Precisa das terceiras pessoas. De formações sociais não capitalistas. E, através de um processo violento de apropriação dos recursos naturais, da força de trabalho e da transformação dessas formações sociais não capitalistas em consumidores de mercadorias, então, através desse processo, é que se realiza a acumulação do capital. A Rosa, com isso, ela diz o seguinte, se eu tiver certa na minha crítica ao Marx, ao livro 2 do Capital, aos esquemas de reprodução do Marx, em que o Marx mostra que existe, Marx tem uma hipótese teórica em que haveria um equilíbrio entre o que é produzido e o que é consumido. Aquilo que é produzido é consumido. A Rosa, ela é o seguinte, como assim? Quer dizer que, então, o capitalismo vai durar para sempre? Se há um equilíbrio, se o sistema se mantém, não há contradições, como é que fica? Porque o negócio dela era a luta prática contra o capitalismo. Aí ela faz, como eu estava comentando hoje à tarde com alguém lá em cima, ela faz, muitas vezes, raciocínios mirabolantes, estrambóticos, dizem os críticos, com razão, gente que é simpática, a Rosa, dizendo, não, só para justificar essa coisa prática, ela quer que o capitalismo, para ela, o capitalismo tem que acabar, ela tem que justificar isso, teoricamente, de alguma maneira. Bom, e aí, de onde que vem o excedente que permite a acumulação de capital? Tem que ser de formações exteriores ao próprio capitalismo. E, com isso, ela acaba descrevendo, historicamente, de uma maneira realista, o modo como o capitalismo se deu, o capitalismo histórico. Ela é, e para ela, esse exterior, essas terceiras pessoas, o que está fora e que consome esse excedente, esse exterior é tanto geográfico, a explicação do colonialismo, quanto econômico, encomendas de armas pelo Estado. Então, também seria alguma coisa, encomendas de armas pelo Estado, e aí o capitalismo se reproduz. Aí é a explicação econômica que ela dá para o militarismo, para a corrida armamentista, como a gente falaria hoje. Políticas estatais para aumentar o comércio, como, por exemplo, empréstimos internacionais e políticas protecionistas. Então, tem uma série dos capítulos, porque, assim, o pessoal que eu conheço eu estou simplesmente reproduzindo o que dizem os comentadores que conhecem a economia política, que não é o meu caso, são especialistas. O que tem de valioso neste livro da Rosa Antigua são sete capítulos finais, que são os capítulos históricos, onde, justamente, ela faz esse apanhado da globalização do capital naquele tempo. Então, historicamente, ou seja, se a gente conseguir levar em consideração história viva, o capitalismo é um sistema mundial que se desenvolveu no intercâmbio entre o metrópole e a periferia. Então, Rosa enfatiza a unidade dialética entre a população do capital na metrópole e o desenvolvimento na periferia. E esse subdesenvolvimento é um aspecto complementar e necessário do desenvolvimento no centro. Então, com isso, ela seria, tem gente que diz que ela seria alguém que antecipa a teoria da dependência. Bom, outra coisa. É claro, no livro, a acumulação do capital é um processo violento. As economias não capitalistas são transformadas à força em economias capitalistas. Não só durante o período que o Marx chamou de acumulação primitiva do capital, mas até hoje. Então, isso também, é claro, tem uma série de passagens no que ela diz que a acumulação primitiva do capital continua até hoje. é aquilo que a gente chamaria de acumulação primitiva permanente, que o David Hardy, no livro dele, e o novo imperialismo vai chamar de acumulação e distrofiação. Bom, estou quase terminando, gente. E uma coisa que é, eu queria ler para vocês um trecho que está na introdução à economia política, que é de uma tremenda atualidade, para vocês verem um pouco o nível de sensibilidade dessa figura. Ela diz assim... Ela está explicando para os alunos a teoria do Marx. Chega uma hora que ela fala isso. Descobrimos, então, que hoje se importa e exporta uma mercadoria, entre aspas, desconhecida no tempo de Tabuco do Mosor, bem como durante toda a antiguidade e Idade Média. Que mercadoria é essa? Capital. Esta mercadoria não serve para preencher certas lacunas das economias nacionais e estrangeiras, mas, pelo contrário, serve para criar lacunas, abrir fendas e fissuras nos muros das economias nacionais envelhecidas, para penetrarem as janelas com um bagulho de pólvora e transformá-las, mais cedo ou mais tarde, em montes de ruínas. E aí é um trecho que eu acho que é genial. Com a mercadoria capital, outras mercadorias, ainda mais singulares, se espalhem em massa, a partir de alguns países antigos, ou seja, na Europa, para todo o mundo. Modernos meios de transporte e extermínio de populações autóctones inteiras. Economia monetária e endividamento do campesinato. Riqueza e pobreza. Proletariado e exploração. Insegurança da existência e crises. Anarquia e revoluções. As economias nacionais europeias estendem seus tentáculos para todos os países e povos da Terra, a fim de os estrangular na grande rede da exploração capitalista. O que é isso do que ela está falando, se não da mundialização do capital? No seu tempo. E o que eu acho muito legal quando ela diz, quando ela junta duas coisas inesperadas. Quais são essas novas mercadorias? Modernos meios de transporte e a outra? Extermínio de populações autóctones inteiras. Ou seja, isso na América Latina hoje é de uma atualidade candente. E, por fim, temos uma ideia que é muito criticada na acumulação do capital, que é a ideia de colapso. A Rosa Luxemburgo é vista como uma teórica do colapso. Em que sentido? A ideia é assim. Quando a Terra toda estiver dominada pelo capital, pelas relações capitalistas, aí o capitalismo se esfacelará. Ele se colapsará. Ela vai dizer no livro, diz assim, não, mas eu disse que isso aconteça, porque daí é barbárie, daí são... O proletariado internacional vai se revelar e vai evitar que chegue nesse limite extremo. Mas ela termina o livro dizendo assim, o capitalismo é a primeira forma econômica com força para propagar-se. Uma forma que tende a estender-se a todo o globo terrestre é eliminar todas as outras formas econômicas, não tolerando nenhuma outra a seu lado. Mas ele é, ao mesmo tempo, a primeira forma econômica incapaz de subsistir sozinho, sem outras formas econômicas de que se alimentar. E quando ele se alimentar de todas elas, então ele vai desaparecer. A gente fala assim, pô, mas como assim? Tem muita gente, sei lá, gente que não concorda de jeito nenhum com essa tese do colapso do capitalismo. Aí eu sempre lembro de um artigo muito bom de um sociólogo alemão recente, Rufgang Streck, que escreveu um artigo na Duller Film, como vai acabar o capitalismo. E ele vai dizer que o capitalismo vai acabar de overdose de si mesmo. Ele faz toda uma análise do capitalismo contemporâneo, e ele vai acabar de overdose de si mesmo. Por quê? Porque tudo aquilo que impedir que o capitalismo se tornasse um sistema altamente destrutivo, como, por exemplo, o socialismo e o sindicalismo, ele acabou destruindo. Então, não tem nada que se contraponha a ele. É a tese do Polanyi. Ele recupera o Polanyi e é uma espécie de atualização e alguém que está dando razão à Rosa do Ximundo. Não quer dizer que vai acabar daqui a um mês, dois meses, daqui a um ano, não se sabe quando, mas é uma coisa extremamente contraditória a ponto de ser uma forma social que não tem como subsistir. E a Rosa do Ximundo, então, quando se critica essa tese, essa teoria do colapso, vamos dizer assim, se bem que, opa, é bom ficar claro o seguinte, colapso para ela, não é assim que a gente fica de braços cruzados, espera que a coisa colapse. Não, tem que ter a ação de quem se opõe, a resistência e a ação da classe trabalhadora. Essa é a ideia central. Mas vamos supor, ela é essa figura que defende o colapso. Aí tem um comentador que diz, não, a gente pode ver a Rosa do Ximundo como a teórica dos recursos limitados. Ou seja, o capital pode acumular indefinidamente. Vamos pensar que o Marx tinha razão, se não for na Terra, vai para Marte, vai para Júpiter, vai sei lá para onde, vai... Enfim, todas as formas de privatizar tudo que não foi privatizado até hoje, até o sono pode ser privatizado. Só que o custo dessa expansão em termos sociais e ambientais é insuportável. Então, é uma outra maneira de interpretar a Rosa. É um custo insuportável, não dá. O planeta Terra é limitado, não tem como. Então, a saída se rejuve de Marte, sei lá o quê. E, com isso eu termino, as feministas também se inspiraram na acumulação do capital. As feministas alemãs dos anos 70, 80, tem uma que é muito conhecida, chamada Maria Mies, que diz o seguinte, que o capitalismo condutor, quer dizer, elas vão recorrer a essa ideia do que está fora, das terceiras pessoas. Então, no caso, o trabalho doméstico não pago. O trabalho doméstico não pago é uma dessas áreas que serve para a expansão do capital. Então, a mãe natureza, as mulheres e as colônias são centrais e não periféricas no processo de acumulação do capital. e, por exemplo, um livro recente, não sei se vocês viram, da Silvia Federici, Carlinha e a Bruxa, que é um belo livro feminista, ela vai dizer que essa coisa da acumulação primitiva que o Marx botava lá no passado no capital, ela diz o seguinte, que é uma coisa que continua até hoje. Ela não menciona a Rosa Luxemburgo, mas ela menciona a Maria Mies, que, por sua vez, se inspira na Rosa Luxemburgo. Então, digamos assim, acaba tendo uma influência dessa forma, né? Que essa acumulação primitiva, com toda a sua violência, ela sempre retorna em cada nova fase da acumulação do capital. Então, a expulsão dos camponês, guerra, saga em escala global e degradação das mulheres são condições necessárias para a existência do capitalismo em qualquer época. A Rosa Luxemburgo assinaria embaixo, certamente. Então, são algumas ideias, assim, né? Que a gente pode... Que eu trouxe aqui, de uma maneira muito selvagem, né? Para a gente discutir, talvez, aprofundar mais, se vocês tiverem o interesse em alguns dos pontos aqui que eu apresentei. Eu, atualmente, estou muito mais interessada nisso, sobre o que que para nós, na América Latina, tem de frutífero, né? Dessa reflexão da Rosa Luxemburgo. Que é óbvio que, hoje, passados 100 anos, a gente vê isso e fala assim, não, espera lá, né? Tudo parece meio evidente. Quando a gente tem que pensar como é que isso foi escrito, né? Isso foi escrito em 1913, né? Então, acho que é... É uma pioneira desse ponto de vista que eu acho interessante. Obrigada pela atenção. Aplausos. 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 Primeiramente, é porque o senhor perguntou, então, eu acho fundamental essa pergunta e essa explanação, que é a pergunta de quem matou a Rosa Luxemburgo. Eu acho que é uma pergunta muito atual, inclusive, para a gente pensar o cenário político brasileiro e as opções que a gente faz em relação às forças políticas e companheiras. E a segunda pergunta, que não é muito aderir de polonizar, porque eu acho que eu não conheço tanto a obra de Rosa Luxemburgo assim, foram poucos sucessos que eu li, mas é de como ela vai relacionar o conceito da ditadura do proletariado com essa defesa das liberdades democráticas na tomada do poder. Como relacionar a necessidade de combater, o exercício político da burguesia, como manter instituições democráticas, como manter a liberdade de imprensa, enfim, manter a democracia, principalmente nos modos que a gente entende ela democracia burguesa, na Assembleia Constituinte, etc. Como fazer essa relação? Eu acho que é a pergunta mais difícil que se tem, e a solução também é muito pouco colocada. Eu sou Maurício, né? Trabalho no Jazz. Interessa na Rosa muito a questão que é uma mulher de partido. Nunca foi uma acadêmica espiritu-senso, né? A universidade pra ela sempre foi um espaço pra ela ter acesso a algum tipo de conhecimento e fazer política. Nunca foi uma mulher que não esteve vinculada a partir e atenta aos temas da organização política. Logo, né? Por ser uma mulher que partiu. E eu queria discutir contigo essa concepção que me parece que às vezes fica muito com uma ideia de que a Rosa era anti-vanguarda. E alimenta um resgate deturpado da Rosa Luxemburgo. Eu vou ler aqui um trecho do Greco de Massas Partido de Sindicato, onde ela fala o seguinte, né? Que é a tarefa da organização política. Em vez de ser posta perante o problema da técnica e do mecanismo da greve de massas, que pra ela era uma conjuntura revolucionária, a greve de massas, a social é uma democracia chamada, no período revolucionário, a tomar a sua direção política. A tarefa mais importante de direção no período de greve de massas consiste em dar a palavra de ordem da luta e orientá-la em dirigir a tática da luta política de tal modo que, em cada fase, em cada instante do combate, seja realizada e posta em ação a totalidade do poder proletário. Ou seja, exige um conhecimento do que é o proletário e do que é o poder proletário, que Rosa nunca confundiu com maioria. Ela inclusive é contra essa ideia de que o poder proletário é o poder da maioria. Ela é totalmente contra, inclusive no mesmo livro ela detona o tal trabalho de formiga, dizendo que o trabalho de formiga não leva a nada. Ela coloca claramente isso. Então não é uma autora autonomista, como querem colocar, ou democratista, no sentido das maiorias. E, ao final, ela coloca assim a direção política transformar-se-á automaticamente, em certa medida, numa direção técnica. Então ela também considera a técnica da tomada do poder. Não tem também uma crítica de que os bolcheviques deram um golpe de Estado. Então, uma tática socialista consequente, resoluta, vanguardista, provoca na massa o sentido de segurança, de confiança, de combatividade. Uma tática hesitante, fraca, alicerçada na subestimação das forças proletariado, paralisa dos orientações. E a conjuntura atual é a expressão disso. Uma esquerda liberal que é hesitante, fraca, alicerçada na subestimação das forças proletariado, que subestima e sobrefacima quando o proletariado se movimenta, ou seja, não tem a bastante direção. E é um problema, hoje, que ele discutisse essa questão da vanguarda. É que, das polêmicas entre a Rosa e o Lênin, eu queria que falasse um pouco sobre uma outra polêmica, que é a questão de dar autonomia ou não aos países que estavam sob o juros do czarismo, do grande império russo, que foi uma polêmica entre os dois, se estabeleceu logo após a tomada do poder, de toda a discussão das nacionalidades. Isso mesmo. Que eu acho que ficou bem. Então, vou por ordem, né? Quem matou o Ronald Schindler? Quem matou o Odette Reutemann? No caso dela, é fácil saber. Vai sair um livro, pela expressão popular, um livro chamado sobre a Revolução Alemã, de um cara chamado Sebastian Raffner. Eu acabei de fazer uma revisão. Então, está bem fresco na minha memória. E é o seguinte, ele mostra como o assassinato tem sido planejado pelas forças de direita, né? Desde o começo de dezembro de 1918, né? Havia cartazes nos postes de Berlim, assassina em Lippknecht, se vocês querem ter paz, pão e liberdade, né? Que era uma coisa das forças de direito, dos chamados corpos trancos, né? Que eram forças paramilitares que se formaram naquele momento, né? Com o apoio do governo, que era um governo da social-democracia, dos antigos companheiros da Rosa do Schemburg. A social-democracia alemã estava dividida em três alas, né? Tinha a social-democracia majoritária, conhecida como majoritária, que estava no poder junto com os independentes. Tinha um grupo de centro chamado Partido Social-Democrata Independente, que se formou no começo de 1917, que uma turma foi expulsa do Partido Social-Democrata por não concordar com a política de apoio à guerra, mas eles eram muito oscilantes, era uma agente de centro. E a Liga Aspartanos, que era o grupo da Rosa do Schemburg, dos internacionalistas, estava dentro, era uma tendência dentro do Partido dos Independentes, né? Mas sempre tinha, enfim, polêmicas e tal. E, no caso, o governo naquele momento, quando caiu a monarquia, o governo foi para a mão dos majoritários dos independentes. Era um conselho dos comissários do povo, tinha três de cada partido, né? Mas quem dominava, de fato, eram os majoritários, né? O nome mais famoso é o Friedrich Ebert, que foi o primeiro presidente da República Alemã. Tem até uma fundação, a gente sempre brinca, nós da Fundação Rosa do Schemburg, a gente brinca, a gente não quer relações com a Fundação Friedrich Ebert, mas é piada, né? Os caras fazem um trabalho bem dedão. Então, quem matou Rosa do Schemburg foram forças, foram soldados, né? Dos Freikorps, né? Desses corpos francos, dessas milícias. Então, lá, o nome deles, inclusive. Depois, eles foram, sofreram penas leves, né? E tiveram uma vida feliz sobre o nazismo. O responsável, né? Número 1 dessa história, chamava-se Valdemar Pabst. Pabst. Ele deu uma entrevista, nos anos 62, para a revista Der Spiegel, em que ele justificou o assassinato. Ele falou, precisava matar aquela demagoga. Ela era perigosa. Quando ela falava para as massas, inclusive para os soldados, ela sublevava aquela gente. Tinha que acabar com ela, né? E é isso. Esse assassinato, por incrível que pareça, é um assassinato que é justificado, até hoje, por gente... Enfim, gente educada, civilizada. É, civilizada. É, exatamente. Porque era uma guerra civil, em que eles quiseram tomar o poder os espartaquistas. Enfim, é massa ou menos, né? E aí, então, se justificava o assassinato. Por que que assassinaram os dois? Por que que assassinaram o Karl Lichmich e a Rosa do Timur? Por quê? Porque eles eram o símbolo. Eles eram o símbolo da Revolução. Porque, na realidade, aquilo que às vezes se fala, essa primeira semana de janeiro, que teve essa semana que teve a tal da insurreição de janeiro, tem gente que fala em levante espartaquista. É um erro usar essa terminologia, levante espartaquista. Os espartaquistas eram um grupo minoritário. Eles não tinham força. Eles não tinham força junto na classe operária. A classe operária alemã era dominada pelos majoritários e pelos independentes. Os delegados revolucionários, que era um grupo de metalúrgicos de Berlim, que se formou durante a guerra e que foi muito importante na época da Revolução. era um grupo de mais ou menos 50 homens em Berlim. Era uma vanguarda. Esses eram uma vanguarda. Esses caras tiveram um papel importante na Revolução de Novembro e posteriormente. A Rosa Luxemburgo tinha críticas a eles. Eu acho que críticas completamente equivocadas. Eu acho que naquele momento, a Rosa é muito vanguardista naquele momento. Dá para entender a posição dela, evidentemente. Dá para entender. É muito fácil depois, passados 100 anos ou mesmo menos, a gente ver como teve muitas análises mostrando que tinha que ter tido ali uma união dos espartaquistas com os delegados revolucionários. Porque a massa berlinense, falando de Berlim, para não falar dos outros lugares, a massa berlinense dos trabalhadores era a favor da unidade da classe trabalhadora. Esse negócio de separação de um lado, um grupo super radical, do outro lado, um grupo sei lá o quê, eles nem sequer entendiam. Então tem lá... Gente, se vocês lêem o meu livro sobre a Revolução Alemanha, lêem esse livro do Sebastian Raffner, é a vertente historiográfica mainstream da Alemanha, da esquerda, é essa, mostrar para os pataquistas, a Alemanha não estava às portas de uma Revolução Bolchevique, como os nazistas vieram a falar depois. Porque esse foi o cavalo de batalha da direita na Alemanha, até mais ou menos no começo dos anos 60. Então qual foi o grande problema da social-democracia alemã dos majoritários? Foi não terem entendido que aquela revolução era uma revolução democrática, era uma revolução contra aquela sociedade estratificada do Império, era uma revolução que exigia a eleição dos oficiais, era contra aquele exército prussiano que dominou aquela gente durante a guerra, era uma revolução democrática, eles queriam o poder dos trabalhadores e os social-democratas, que eram o partido daqueles trabalhadores, os trabalhadores alemães se reconheciam na social-democracia majoritária e também nos independentes, eles, aí dá para usar talvez a palavra traição, que eu não gosto, né? Mas para ir à própria classe, no sentido de não perceber que eles poderiam ter feito essa revolução, ou seja, era uma mudança de uma monarquia para uma república em que os trabalhadores teriam o poder a partir da base, porque tinham construído o Conselho de Trabalhadores e Soldados. Eles, de fato, os trabalhadores foram o poder, os conselhos foram o poder num determinado momento. Os social-democratas tinham tanto medo dos trabalhadores, eles tinham tanto medo de acabar com ordem, sem qualquer ordem de progresso lá, mas a ordem que eles foram tomando medidas aqui e ali e foram afastando os trabalhadores. É bom ver a história da Revolução Alemã para ver como é que, pouco a pouco, os social-democratas alemães fortaleceram as forças que depois geraram Hitler. É incrível, é uma coisa muito impressionante. Então, quando pergunta quem matou a razão de Luxemburgo, não dá para dizer assim, na lata, foi a social-democracia. Teve mediações, mas, digamos, que em última instância foi a social-democracia, que permitiu o Noski, que era um ministro, o Gustavo Noski, que era um social-democrata, que era um ministro da guerra e que, enfim, deu ordem a esse papo, que o papo liga para ele e fala, bom, mas o que é que eu faço? Vire-se, é seu problema. E aí? Liberdades democráticas no período da tomada do poder, como é que seria isso? Aí a coisa, a Rosa, pensando nesse texto dela, é que ela é... Gente, tem que entender o seguinte, Rosa não é nene. A Rosa é uma marxista clássica, significa uma marxista do século XIX. Ela morreu logo depois da guerra, não teve tempo de fazer uma reflexão sobre a guerra. Ela é toda... É muito formada na social-democracia alemã. Na social-democracia alemã, porque daí o modelo da social-democracia alemã é levado para o partido polonês dela. Ela quer liberdades democráticas por uma razão muito simples. Foi alguém que viveu, enquanto estava na Polônia, sob a parte do Império Russo, onde não havia liberdade. Não havia liberdade de organização, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de reunião, não havia liberdade de palavra. Então, para ela, era fundamental esse tipo de coisa. Ela aprendeu na Suíça, porque quando ela vai para a Suíça, fazer a universidade, era um país democrático naquele momento. Então, foi uma coisa que a influenciou fortemente. Então, quando tem a tomada de poder pelos bolcheviques, ela apoia, apoia, ela, de fato, ela não fala que é golpe, de jeito nenhum, pelo contrário, ela se opõe ao Kautsky, ela diz, o Kautsky vai dizer, essa sabedoria de topeira parlamentar, que primeiro diz que precisa formar a maioria para depois tomar o poder. Ela não se trata disso, a maioria se forma na ação, é na luta que se forma a maioria. Ou seja, é naquela luta política que você chega a uma maioria. Isso daí é super claro, mas ela não consegue engolir a história de eliminar os adversários. Não é ser contra os partidos, contra a revolução, mas ela fala, contra a contra-revolução, pode-se tomar as medidas severas, enfim, tem que tentar eliminar, não sei lá, eliminar, mas enfim, fazer face à contra-revolução. Isso é o menor problema. Agora, contra os adversários, mas que não são inimigos, no caso dos socialistas revolucionários e os mecheviques, não se trata de mandar matar essa gente, não. Não se trata de cortar a palavra deles, não. É um debate. É ingênua, talvez. Ela diz, quando ela sabe que o Dierzynski, o Félix Dierzynski, que foi o primeiro chefe da Tcheca, da Polícia Política, que era a turma comum, a barra pesada, era do Partido da Rosa esse cara, era companheiro dela de partido polonês, ele era da Lituânia. Quando o Hadeck chega a Berlim, conversa com eles e tal, o Hadeck é o russo, o Karl Hadeck, que vai para lá para ajudar os alemães a fazerem a Revolução. E o Hadeck fica muito impressionado. Ele fala, que bagunça, esses espartaquistas e tal, os caras não se entendem, não tem organização, não sei o quê. Então, tem uma conversa. E a Rosa fala, pode ser que vocês tenham razão, mas será que o Josef, que é esse Dierzynski, será que ele precisa ser tão sanguinário assim? Então, ela tem problema com isso. Ela fala, o terror não. Ela é contra o terror. Gente, não adianta querer passar por cima da Rosa. É o que ela diz. A gente pode não concordar. Mas, chegou no terror, violência revolucionária sim, terror não. A gente pode se perguntar, é o que eu pergunto no meu trabalho, qual que é a diferença, no momento do vamos ver, entre violência revolucionária e terror. Agora, o que é importante nesse texto da Rosa, é que ela foi premonitória. Gente, foi premonitória. Isso que está aí, ela diz, se não tiver liberdade democrática, se não tiver liberdade crítica, a gente vai ter uma camaria dominando. O Trotsky, em 1904, já disse a mesma coisa. Então, acho que eles perceberam antes o que ia acontecer. Desculpa, não posso fazer nada. Eu concordo. se é possível fazer de outro jeito, porque todo mundo que justifica aquilo que aconteceu vai dizer, não, mas eles estavam rodeados. É verdade. Estavam rodeados os exércitos contra revolucionários. Ela mesmo disse. É como se ela quisesse uma saída mágica. Não, não quisesse. Mas, aí, nós temos que pensar o seguinte. Eu acho que esse texto dela é uma espécie de testamento político. Foi a última coisa, assim, mais difícil que ela escreveu na prisão. Essa crítica dos bolcheviques não foi um texto para ser publicado. Ele acaba sendo publicado depois, daquelas polêmicas lá dentro do Partido Comunista Alemão. Eu acho que ali ela expõe a ideia dela de revolução e de sociedade socialista. Uma sociedade que tem que ter a participação ampla e restrita, livre, autônoma, nas nossas populares. Se isso é possível ou não. Não sei. Agora, se isso não é possível, então não desistir. Porque aquilo que houve no século XX, como revolução socialista ou comunista, deu no que deu, né? Então... Desculpe, só aproveitar isso aqui, sem prejuízo da resposta ao João. É que o conceito de ditadura do proletariado, que é um conceito usado pelo Marx, talvez ele gere um... Chamemos assim, um desconforto em usar o tema da democracia. Só que o problema da democracia não pode ser visto a despeito das classes sociais. Quem informa a democracia? Então... Nesse texto de reforma da revolução, que é de 899, a Rosa diz, olha, os liberais abandonaram a democracia. E a única forma de manter a democracia é manter o movimento operário socialista, porque só nós podemos garantir. E quando analisamos os textos da revolução russa, já quase no final da vida, em larga medida ela mantém a mesma concepção. em larga medida. Então, eu queria aproveitar aqui, na esteja da mesma pergunta, se essa concepção da ditadura do proletariado, que é necessariamente transitória, porque é a transição para o socialismo, no bojo das restrições, não tem, em última instância, uma crítica do liberalismo de esquerda, que tem o favor da classe social, algo que a Rosa não tinha. Ao contrário. Tanto a Rosa quanto o Lenin tem uma fé inabalável no proletariado. e um pouco isso que o Maurício leu aqui. Qual é o problema? Lá no Brasil, aqui é uma coisa que tem, tem uma vagabundagem completa, que é o medo do povo. O medo do povo se manifesta. Todo mundo se pega de medo. Essa é a nossa única esperança. Então, se esse tema da democracia, da ditadura do proletariado, no último instante, só pode ser visto como a Rosa viu o tempo inteiro, desde uma perspectiva classista. de uma fé. Doas limitações que podem ter. Então, a classe social, justamente. Ela defende as mais amplas liberdades democráticas para que os trabalhadores possam se organizar e expor as suas ideias, e errar. Se eles errar, eles poderão voltar atrás e corrigir os passos errados. A ideia é essa, de uma ampla liberdade, né? E aí, por isso que ela diz, não, mas aqueles que estão no canto da esquerda, mas que têm divergências, não devem ser vistos como inimigos a serem eliminados. Foi o que aconteceu com o estalinismo, né? Aliás, gente, todos os socialistas, contemporâneos da Rosa, companheiros da Rosa, os que sobreviveram, foram todos assassinados pelo estalinismo depois. Todos. não sobrou um para contar mais coisas. Bom, voltando aqui. O Jonas antes tinha uma mulher de partido, numa acadêmica, atenta à organização política. Ah, coisa da vanguarda, é verdade. Então, a diferença, não pode ser que seja errada, mas lendo os textos, é assim, para ela, o papel da vanguarda é esclarecer e agitar. Tem esse papel, o papel do esclarecimento é muito importante, né? mais do que o trabalho de organização. É uma coisa que, se a gente lê bem os textos, passa o pente fino, por exemplo, mesmo no greve de massas, partindo de sindicatos, a organização está lá sempre, né? É como se tivesse uma circularidade entre organização e o movimento de massas. Ou seja, o que veio antes? A organização veio antes? Ela disse, não, a organização é criada na própria luta, né? O momento de esclarecimento de organização é uma coisa que se dá conjuntamente, segundo ela, né? Então, tudo bem, tem papel, ela usa o termo vanguarda, a social democracia é a vanguarda da classe operária. Agora, qual é o papel da vanguarda? Eu diria que é esse, é esclarecer e agitar, mais do que organizar. Com o que tem de bom e de ruim nisso, entendeu? É, o que tem de bom e de ruim, eu acho que é o limite, inclusive, que se revelou na Revolução Alemã. Agora, os autores comunistas, né? Que comentam a rosa, eles dizem, ah, sim, porque eles erraram, eles tinham que ter criado um partido bolchevique, nos moldes do partido bolchevique, já lá em 1914, quando eles tiveram divergências, né? em relação aos majoritários. E aí, sim, a Revolução teria dado certo. Eu mesmo acredito nisso, gente. É o Ocidente e o Oriente, não adianta, é o grande, a sociedade gelatinosa, a sociedade civil gelatinosa e não gelatina. Entende? É isso, não dá. No Ocidente, a sociedade é diferente. Então, esse trabalho, né? Não é um partido de vanguarda nos modos leninistas que iria resolver o problema na Alemanha, não é, né? do meu lado direito. Mas, enfim, tem, a expressão vanguarda existe, mas tem esse papel esclarecer e agitar. Os bolcheviques não deram volta, eu já falei isso. Então, porque para Rosa tem isso, a Revolução, para ela, tem o momento da tomada do poder, sim. É como se tivesse, eu vou usar uma palavra, um pouco assim, que é algo mais dialético, entre a Revolução Curta e a Revolução Longa, vamos dizer assim, uma Revolução Cultural que tem a ver com a criação de uma contra-hegemonia, que se dá já na sociedade capitalista. Ou seja, por isso também é necessário ter liberdades democráticas, a luta pelas liberdades democráticas na sociedade burguesa, que também é a forma dos trabalhadores poderem se organizar. O parlamento, para ela, é um instrumento de luta no sentido de divulgação das posições, de combate e tal. Então, tem isso, a liberdade democrática e a tomada do poder, que ela não critica nos bolcheviques, ela vê como um momento importante, mas ela diz, mas, ao mesmo tempo, não se faça da necessidade de virtude. O que vocês fizeram na Rússia serviu para vocês, não é modelo para todos os partidos do mundo inteiro. Então, tem isso também. e no caso da ditadura do proletariado, só para falar, é assim, para ela, ela usa o termo ditadura do proletariado, eu não gosto de usar, eu não gosto. A gente da América Latina que sofreu com ditaduras, eu acho que a palavra ditadura é muito pesada, né? A gente tem que qualificar o que é isso. Porque o termo pejorativo na época era tirania, né? A ditadura do proletariado, a Rosa é muito clara, ela diz que é a ditadura do proletariado, é a ditadura da classe, não ditadura do partido sobre o proletariado. É nisso que ela acha que ela se destine do Lênin e do Trânsito. Bom, e agora, aqui a pergunta sobre o direito das nações à autodeterminação. É o que a palavra de batalha da Rosa dura de 20 anos. Ela diverge do Lênin em dois pontos. Na questão da organização e na questão das nacionalidades. E aí, eu confesso para vocês que eu não tenho, não consigo ter o entendeu formado. em princípio, acho que o Lênin tem razão. E... Mas aí, quando começa a haver coisas do tipo nacionalismos exacerbados e patriotismos e patriotadas e o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, que a Rosa foi totalmente contra, né? Aquela... O chovinismo das massas que saíram para a guerra, felizes da vida, porque estamos defendendo a nação alemã e tal. Ela é uma internacionalista convicta, né? Mas eu acho que aí ela é muito principista, né? Ela tem uma dificuldade... Ela tem uma dificuldade em abrir um dos princípios. Às vezes, princípios bastante abstratos, né? Então, na hora do meu governo, na hora da ação política, né? O Lênin é muito mais... Sabe? Tem uma sensibilidade muito maior. É um cara muito mais inteligente politicamente, né? No sentido de captar as forças, de poder compor, de ser... Sabe? Tem um realismo político que, nesse caso, é fundamental. Porque, na hora da ação política, não adianta ficar no mundo do sonho só. Então, a Rosa tem um pouco essa coisa. Ela temos que entender o porquê. A posição dela, né? Tem a ver com uma briga com o Partido Socialista Polonês, né? Porque o Partido da Rosa, ele é uma... Ele sai desse Partido Socialista Polonês, que se formam também em 1992, em 1993, por ali. E eles são nacionalistas. Eles são a favor da independência da Polônia, né? Então, a Rosa diz, não, independência da Polônia, essa não é uma boa palavra de ordem. Por quê? Economicamente, não se justifica a independência da Polônia, porque existe uma integração total do mercado polonês com o mercado russo. As mercadorias polonesas são escoadas para a Rússia. Na Polônia, ninguém quer independência. As classes fundamentais não querem independência. A burguesia quer mais é ganhar dinheiro. Então, está integrada no mercado russo. Perfeito. Os trabalhadores também não têm nenhum interesse. A luta dos trabalhadores é uma luta pelo socialismo. Eles têm que lutar junto com o proletariado russo para derrubar o zarismo e, depois, no metálogo posterior, instalar o socialismo. Quem é a favor da independência da Polônia? Ah, são os aristocratas desclassificados, que não têm mais importância nenhuma, e uma pequena burguesia e uma inteligência, uma intelectualidade também, né? Desclassificada, pequena, que não têm importância nenhuma. Então, ela tem um raciocínio aí economicista. Ela é muito criticada por isso, né? Economicista porque ela faz decorrer dessa análise econômica uma posição política, né? É uma coisa controversa. Eu não trabalhei muito nessa questão das nacionalidades. Eu sei que é uma coisa super complicada porque tem a coisa lá, né? São várias nacionalidades no Império Russo, né? E o Leme, muito inteligentemente, os bolcheviques, eram a favor da autodeterminação das nações porque daí eles ajudaram, né? Na revolução. Essas nações satisfeitas com isso apoiaram os bolcheviques. a Rosa vai dizer, tá bom, eles apoiam no primeiro momento, mas depois, logo em seguida, eles vão apoiar a conta da evolução. Vocês vão ver o que é comprar tosse. Foi um tema dos camponeses também, da distribuição do Império. Então, exatamente. E a Rosa, essa é uma outra coisa que eu sou supercrítica da Rosa, que é o desagreço que ela tem pelos camponeses. Eu acho um erro dos marxistas, de um modo geral. Eu acho um erro, assim, um caso. é uma ideia de que aquela frase do Marx, infeliz, né? São como batatas dentro de um saco. E aí, entendeu? Os caras repetem aquilo sem ver que, primeiro, que os camponeses não acabaram. Se existe uma internacional no mundo hoje, chama-se via campesina. Desculpa, mas é a que tem, né? E aí, e são eles que lutam. Se tem alguma coisa que é progressista no mundo hoje, são os camponeses, né? Os pequenos camponeses. Não estou falando do agronegócio, né? Por quê? Porque eles lutam pela preservação do meio ambiente, porque eles lutam, sobretudo aqueles que são a favor da agroecologia, é o meu lado ecológico, em ação. Eu sou, atualmente, no caso do IMST, inclusive, ela tem como bandeira a agroecologia. porque, ou é isso, ou então esquece. A Terra, né? Não é brincadeira o que está acontecendo. As pessoas que estudam o clima, elas dizem, vocês não têm noção do que está acontecendo. As pessoas não prestam atenção. Então, os camponeses aí, tem um papel fundamental na preservação da vida no planeta. E a Rosa Luxemburgo, como o marxista tradicional, nesse caso, achava que os camponeses eram uma classe atrasada, que só queria a propriedade privada. A cidade tem que subverter o campo. A cidade tem que subverter o campo. E eu acho que, agora, a gente tem que repensar tudo isso passados 100 anos, sinceramente. Então, é uma posição, enfim, que o século XX demonstrou, sobretudo no século XXI, com essa crise do clima, mostrou que é uma posição equivocada, no meu modesto modo de ver as coisas. mais? Mais? Quem mais aqui? Muito bem. Alguns aqui? Seu nome? Renato. Renato Chica. Bom, oi pessoal. Eu acho que eu queria fazer uma pequena reflexão aqui, a respeito dos tempos diferentes na Rússia e na Alemanha. Eu imagino que a Rosa, ela, a condição que foi dada na Alemanha, que eu estou vendo, no desenvolvimento da social-democracia na Rússia, quando, veja, onde serve-se que na Alemanha, se os trabalhadores se vendem o Partido Social-Democrata como o seu partido. Isso, em geral, é muito forte isso. É o partido da classe. E como não tem racha, racha não está em príncipe, vai ser tardiamente em cima da questão dos créditos da guerra. Na Rússia, o que acontece? Em 1903, com racha, dentro do Partido Social-Democrata, com o Menshevique e o Bolshevique, vai possibilitar que o Lenin desenvolva o raciocínio e a questão do partido, a questão da vanguarda. Tanto é que eu nem vejo muito... Eu imagino que a Rosa Luxemburgo, ela tem diferenças naquele momento com o Lenin, da questão da construção da vanguarda, da tomada do poder de divergência. Mas ela não teve esse tempo na Alemanha. Porque, veja, de 1903, no racha, dentro do Partido Social-Democrata, na Rússia, teve todo um embate com os Mensheviques e os Bolsheviques. O partido deu para desenvolver o raciocínio da tomada do ditador, da construção da vanguarda e da revolução. Deu para compreender isso lá dentro. Na Alemanha não foi possível, foi muito em cima do laço. Está entendendo? Essa é a reflexão que eu gostaria que ajudasse a resolver, porque eu não vejo... Desenvolver? Porque eu não vejo... Eu vejo ali, digamos, um atraso, um adiantamento, em situações diferentes. mas que não tem tantas contradições, embora... Porque a ideia de... Ela não é contra a tomada do poder. Ela é a favor de ditadura e reforma e revolução. Ela incumpliente o papel da revolução. Ela vê a questão da democracia como uma coisa ampla, mas não como uma democracia burguesa. Ela é a favor que... Ela não é contra a ditadura do proletariado, porque o que nós temos é a ditadura da burguesia. Certo? Que é uma ditadura que nós temos. A falsa democracia. A ditadura... Rosa Luxemburgo, que ela deixa em príncipe. Ela vê a questão da democracia, mas não sendo no âmbito da classe. Ela não se nega que tem ideia de derrubar a burguesia, a classe dominante. Eu acho que esse... Eu acho que os tempos são diferentes. E eu não vejo um. Eu vejo... Eu acho que teria que... Um tempo talvez resolveria isso aí. Mas era um tempo diferente e aconteceu o que aconteceu. É lógico. Cada uma dentro do seu... Daquelas condições objetivas que se davam, era a leitura que se possibilitava. E tinha essa diferença. Por mais que ela entendesse a questão da Rússia e tudo mais, que ela tinha muita compreensão, Eu acho que ainda tinha um nó ali, e o tempo, o momento... Você já vê? A classe operária da Rússia, ela não adera indivídua ao partido... Ela era muito dividida, era um pouco estratificada. O Partido Social-Democrata... O Partido Social... O Socialismo... Como chama? O Partido... O Operário Social-Democrata Russo. Não, não. Mas tinha o... Não, não. Os Bencheviques, que eram baixos e os dois, certo? E... Não sei o que tinha o... O Partido Social-Democrata... O Partido Social-Democrata... Os Cadetes... Não, os Cadetes da burguesia, não é isso? Os Socialistas Revolucionais... Os Bencheviques. Então, era estratificada. Não tinha unanimidade que tinha na Alemanha, entendeu? Já... Essa treta vai se dar no momento que não dá para se remover. Esse intrincamento, cara. Isso que... Desculpa. Na verdade, é uma lembrança... Uma lembrança, mas também, enfim... Fica um pouco a discussão, né? Hoje faz 45 anos do golpe no Chile. É... 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 E... Tanto a figura da Rosa, quanto a figura do Valente, são frequentemente relembradas por uma derrota, na minha escola. É... A morte de um e de outro. É... E aí... Eu, enfim... Quis trazer um pouco disso, para que a gente falasse um pouco, né? No sentido de recuperar a Rosa também, a obra teórica, política dela, para além disso. Do fato de... Simplesmente isso que não são assinadas pelo reformismo. É... Porque, muitas vezes, na esquerda, esse sentimento derrotista fica e de recordar aqueles que, enfim, foram dizimados, derrotados e... E... E não recordar a importância, tanto política quanto teórica, das experiências que, de certa maneira, a classe operária viveu e a organização esquerda. Então, eu queria que falasse um pouco sobre isso, no sentido de... De recuperar a obra e o legado da Rosa, para além disso, do fato dela ter sido assassinada. Pode ser desligado muito. Bom... É... Eu gosto... Gostava muito da Rosa. Principalmente conhecia os aspectos mais econômicos, né? Que eu estou... E economia política. Porém, essa parte... Eu via a parte dela com os sociais democratas. E eu conhecia um pouco o lado dela com o debate interno, com lei e tudo mais. E... Me parece que ficou aqui, até no... Primeira pessoa que pensou nesse bloco. O que ficou aqui é que essa questão pendente, em aberto, a discussão entre a ditadura do proletariado e a democracia, ela... Ela, pra mim, é muito marcada na Rosa pela trajetória dela. Justamente pelo fato dela ter morrido com 47 anos. E não teve vivido o começo do processo revolucionário mundial da época, né? Ela só pegou o comecinho. E é muito triste saber disso. Principalmente porque as contribuições ela poderia ter dado todo o debate, certo? Só que, colocando em contexto, assim, só pra poder, talvez, colocar alguns fatores que poderiam ser utilizados numa resposta nesse sentido. É... Trotsky, por exemplo, em 1928, se não me engano, quando teve o levante contra... De onde está, em 21, né? 21, 21, isso. Ele reprimiu ali também os marinheiros, né? Os farmacultinados. E me parece que se desenhou na União Soviética nessa época, realmente os socialistas de um só país, em grande medida, pela fracasso da Revolução na Alemanha. Né? Que teve também 19, 18, 19 e... 21, também? Não, 20. Não, na Alemanha a nota definitiva em 23. 23. Outubro Alemanha. E daí que consolidou os socialistas de um só país, de certa forma, com uma tese que começou a se consolidar dominante. É... Certa medida, a discussão da ditadura do proletariado, então, nesse sentido, depois, por exemplo, quando tem a desistalização do Khrushchev, que daí diminuem-se essas amarras que se tem do partido sobre a classe trabalhadora naquela época, não me parece que é justamente um medidor da própria luta de classes. Ou seja, na medida em que a violência é mais utilizada, se demonstra um acirramento da luta de classes, ao meu ver. A gente tem essa experiência bem clara na América Latina, sempre quando a luta de classe, mesmo por vias democráticas, como na experiência chilena, no próprio Brasil, ela começa a se tornar algo realmente perigoso para o capital, como classe dominante. É... Isso começa a se tornar uma violência, e talvez a Rosa, ela foi vítima disso justamente porque ela não conseguiu, junto com seus companheiros ali, construir um partido. não sei qual seria a conclusão exatamente da vida dela, junto ao Partido Social Democrata, que não foi participado com ela, né? Que foi participado com ela, no fundo. Não diretamente. é uma coisa meio confusa, eu acho que assim... Mas, enfim... Obrigado. 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 Você lembrou da lá do congresso de 1903. O racha, bolcheviks, mexeviks. E então, a Rosa, o Partido da Rosa, os polonês eram contra, eles eram contra, né? eles achavam que o Partido tinha que ficar junto, não tinha que rachar. Tem um texto, está aí no livro também, em 1912, um texto interno do Partido da Rosa, em 1912 ainda, ela é contra o racha entre Bolcheviques e Mensheviques, é incrível, queriam um partido unificado, ela achava que era possível apesar da divergência de uma união, e ela era pró-Bolchevique, a Rosa, a posição, por exemplo, da Revolução Russa de 1905, a posição que ela tem, a concepção que ela tem de revolução na Rússia é próxima dos Bolcheviques, e não dos Mensheviques, é uma revolução democrática burguesa, é contra-oxaísmo, mas é uma revolução dirigida pelo proletariado, e os Mensheviques achavam que era uma revolução democrática burguesa dirigida pelos liberais e tal. Então, a Rosa era próxima dos Bolcheviques, ela teve muitas proximidades com os Bolcheviques, sobretudo na Revolução de 1905, 1907. Então, é isso, não dá para a gente, é a concepção que ela tem, então, por exemplo, ela não quis sair do Partido Social Democrata alemão, ela é questionada pelo seu namoradinho, Kostya Zetkin, o Kostya Zetkin diz assim, ah, eu estou muito decepcionada desse partido, acho que eu vou sair do partido, não aguento mais. Numa carta ela escreve assim, ah, mas que bobinho, sair do partido é que nem sair da humanidade. Ela dá essa resposta, entendeu? E a vida era do partido, mas ela queria para ela, ela não queria viver num partido grupeno, não queria. ela tem uma carta para o Leo Iogis dizer que ela diz, ah, não, você tem que entender que esse Partido Social Democrata alemão não é que nem o nosso grupinho aí de poloneses. Sabe, ela queria, ela tinha aquela ideia de que precisa conquistar o partido de dentro, né? Não, ela foi aleijada, a partir de 1906, mais ou menos, já começa assim, ela ainda tem alguma força e tal, mas ela vai perdendo os caras de redatora dos jornais e não sei o quê. Então, é alguém que está na oposição. Ela acaba sendo usada pelos socialdemocráticos porque ela é uma grande oradora, né? É uma pessoa que dá uma uma dificuldade para o partido ali, por exemplo, aquele período logo antes da guerra, ela faz um monte de discursos e acaba sendo usada por causa disso, e o Partido Social Democrata apoia e tal, mas é assim, é aquele apoio para inglês ver, porque dentro do partido mesmo ela não tinha poder nenhum. Mas é alguém que acha que é isso, ela tem essa convicção iluminista, esclarecida. vamos conquistar dentro do partido através de uma boa argumentação, né? Tudo bem, acreditar em Papai Noel dá para acreditar. Agora, eu também acreditei em Papai Noel. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, porque é muito fácil você estar num grupo em que todo mundo concorda. É super fácil, grupo de amigos, né? E aí, você fala, a luta política, eu acho que não é isso, né? Não estou dizendo que, eu não tenho resposta, né? O que seria a coisa correta? A gente sabe, pensando no PT, né? Eu sou bem velha, eu estou... Bom, você, que foi um dos fundadores do PT e tal... Eu também nunca fui, você sabe que eu nunca tive cartelinha do partido e tal. Mas, é... mas foi um partido que, sei lá, ele é nosso companheiro de carinho, nós somos companheiros de carinho desse partido, né? Quer dizer, é uma coisa que diz respeito, né? Quando você vê o que acontece com esse partido, é um negócio que, né? Dá para ficar dentro do partido, tentar conquistar o partido do governo, a gente sabe que não, né? Mas tem lá, gente, super legal no PT, que continua achando que é lá que tem que continuar lutando, né? Eu admiro gente com essa coragem, né? Disposição, né? Disposição. Eu acho que nós não temos resposta. O que é interessante nessa conversa nossa aqui é assim, é de ver como problemas que estavam provocados lá no século XX, eles continuam sendo problemas hoje. Cada geração dá as suas respostas, cada conjuntura dá as suas respostas. Ou não dá resposta. Num momento aqui nós estamos apolados até o pescoço, sei lá no quê, né? O Michael foi muito boa sua lembrança, é isso mesmo, né? Não tinha nem ocorrido o que é essa. Bom, e também as flores gêmeas, né? Que é muita tragédia, né? Só que essa aqui é muito maior, né? Eu sempre penso nisso, sabe? Quando eu penso assim, né? Que tem duas, como se tivesse duas concepções de revolução, se a gente pode reduzir as duas concepções de revolução. A dos bolchevicos, que foi vitoriosa, né? Pelo menos no primeiro momento, depois, sei lá, se a gente considerar, 70 anos, tá? Tudo bem, foi o que virou aquilo. E a do Allende, que era democrática, eleitoral, não sei o quê, e aí, bom, não durou nada, né? É difícil, né? É difícil. Agora, você diz assim, não, mas para além das derrotas, né? Para além das derrotas, como pensar essas questões? No caso, eu acho legal a Rosa, o período da prisão, as reflexões que ela faz dentro da prisão, né? Que ela diz, depois do inverno vem a primavera. Então, ela acredita que a coisa, a velha topeira, ela vai cavar. A coisa não para, não adianta. É o que está acontecendo hoje. Eu tenho uma firme convicção em relação a isso. Pelo seguinte, é como se a história tivesse um pêndulo, né? O pêndulo agora foi para a direita. Praticamente, no mundo todo, né? Está uma coisa bem conservadora, né? Mas não dá. A gente chegou no fundo do poço, do ponto de vista das desigualdades. Não sei se vocês viram, uma coisa absurda. Uma notícia que saiu hoje, né? Da fome no mundo. Que aumentou a fome no mundo. Ela voltou, o patamar da fome no mundo voltou o que era dez anos atrás. A desigualdade é tão acachapante. É um negócio absurdo que está acontecendo no mundo capitalista, que vai ficar desse jeito. Acho que a gente vai ter que amargar num ferudo, talvez, numa vitória da direita, do conservadorismo do jeito que está sendo. Mas vamos pensar o seguinte. Por que venceu um cara com o Trump? Por que venceu um Brexit? Simplesmente porque se voltou a fazer política. Só que é uma política pela direita. Porque até então o que havia? Havia gestão. Gestão. Os neoliberais, tanto de direita quanto de esquerda, eles falam assim, não tem mais política. There is no alternative. Não tem alternativa, nós temos que gerir as coisas. É pura gestão de populações e daí os pobres você dá a nossa família, não sei o que. E está resolvido desse jeito. Bom, aí aqueles que perderam com a globalização, no caso dos Estados Unidos e na Inglaterra, que são os dois exemplos, falaram, não, chega, nós vamos pular fora dessa história. Só que aí pula fora de um jeito feio, para os intelectuais, para os neoliberais internacionalistas, a turma do Clinton em companhia, não é verdade? Só que a política voltou. Só que voltou desse jeito horrível, com essa cara feia que a gente não gosta, mas voltou. Ou seja, não tem mais só gestão, tem outro jeito. E agora é luta política. É luta política. E no Brasil também é luta política de novo. Nós não estamos mais naquela coisa que dá... Como é que era? A política do ganhar, ganha. Ganha pobre, ganha o banqueiro. Certo? Não, não tem. Tem esperança sim. A Rosa não parou de lutar, mesmo no período mais difícil da vida dela. Ela estava acreditando que ia sair daquilo. Saiu, pelo menos no primeiro momento. Só que depois veio o nazismo. Mas, gente, é isso. É resistir e lutar. É outra coisa. Bom, e no caso proletariado e democracia, de nova história, a clã de Estado a gente não dá para defender. Desculpa, mas não dá. Aí eram os marineiros que fizeram a revolução orgulha e glória da revolução. Como diz o Clássico. Como é que vai reprimir isso? Podia ter conversado. Gente, tem rios de tinta correndo sobre esses rios. Agora, a gente não chega em que fizeram uma besteira. Ponto. Vamos reconhecer. Era uma coisa autoritária. E aí tá. Quer dizer, quando chega no momento em que a revolução devora os próprios filhos, aí a coisa começa a ser bem complicada. Claro que cada momento histórico vai apresentar esses impasses. Por exemplo, a gente agora, aqui no Brasil, uma coisa tão banal do que nem umas eleições. A gente tá vendo, né? A gente não tá aprendendo muito de uma maneira ou de outra. Mesmo dominando com desgosto pro cenário e tal. Alguém podia imaginar, há uns anos atrás, que nós teríamos, em primeiro lugar, este candidato que nós temos hoje, num capitão reformado? Alguém poderia imaginar? Não. Então, a vida, como dizia a Rosa, né? Ela tinha essas coisas assim, não. A vida, gente, ela usava a metáfora da vida o tempo inteiro. A vida é como essa coisa que não dá pra pegar numa casinha, né? Ela explode com isso, né? A vida nos ensina muito. E a gente tá aprendendo, a gente tá se politizando de uma maneira ou de outra com essa eleição. Nos obriga a pensar o que é que tá acontecendo, né? Essa direita que veio com tudo. A direita fez política. Porque nós achávamos uma pesquisa, a gente achava. Não, a política parece que só uma esquerda faz política. Como assim? Luta de classes é isso, gente. Luta de classes é aberta. e vamos lá. — Naturalmente tem que ir. Tá funcionando isso aqui? Não, né? Tá, tá? — Tá. — Tá. — Por que eu gostaria de fazer só um comentário final. Naturalmente agradecer a presença da Isabel aqui. que tem a ver íntima relação, como Rosa me chamou. Há, não na América Latina, mas no Brasil, uma regressão política e intelectual nas últimas duas décadas gigantesca. Gigantesca. Nem nos demos conta ainda sobre essa regressão. Não é isso. Não é esse cenário que tem no México. Nem em Honduras, nem no Equador, nem na Bolívia, nem na Venezuela, nem na Argentina. Mas aqui, a regressão intelectual e política é gigantesca. Isso ocorre no período do petismo. É indissociável. As pessoas têm que entender isso. Essa semana, nós trouxemos a Isabel aqui por coincidência. Olha o que é o atraso político. A gente tem que chamar as coisas. Isso é um... Eu estou cada vez mais com Rosa. A estocada... Porque a Rosa estava com Leire, estava com Trotsky. A estocada é aberta e direta. Não tem conversa mole. Nenhuma. Não faço concessão. Já não fazia. Agora não faço zero. A gente tem os oitenta e cinco. Essa semana, eu vejo, na Boa e Tempo, o Boulos divulgando o livro de Boa Aventura de Souza Santos. O que é que Boa Aventura pode dizer para nós? O quê? Zero. Nada. Eu tenho que dizer isso. Eu não estou... Veja. Eu não estou contra a difusão das ideias. Nós trouxemos aqui a Isabel, que lança três tomos, que divulga, tem a sua interpretação, que fala se depender do meu voto e ela não volta. Mas ali tem um democratismo absurdo para não ser votado. Tem um monte de coisa que eu perco. E tem os traíra. E dentro também, estão conspirando toda hora. Capela, Valdir, Latinelli, Valdeira, tem um monte. Mas eu queria dizer o seguinte. Tu imagina um partido que se chama Antissocialismo e Liberdade partindo ao qual eu estou. Divulga. Seu candidato divulga boa aventura. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia intelectual. Me larga esse cara. Não, mas explica por quê. Sabe por que que é uma tragédia? Porque um texto como o da Rosa no Xambuco. Vamos pegar aqui três ou quatro textos. aqui tem muita gente que está entrando em contato com o Marxismo agora, que muita gente joga, etc. E eu diria, comece com uma polêmica sobre a Revolução Russa. Eu diria. Não para essa bobageada aí. Ah, os bolchevites errados. Sabe por quê? Porque na condução de uma revolução, você anotou aqui, a gente conversou no programa hoje, a Rosa, ela acerta as impugnações duas ou três que ela faz ao Lênin. O problema é que a mesma Rosa admite na condução da política que não tem a previsão. Dá uma coisa muito concreta. Todo mundo reclama com razão da coletivização forçada na União Soviética, da agricultura. Quem dominava o parlamento, se não os proprietários de terra? Como é que Lênin traz a massa de camponeses para o seu lado? Distribui a terra para os camponeses. Distribui a terra para os camponeses, dá para aquela gente o direito à propriedade privada e eles se afervam à propriedade privada, diz Rosa, vão pegar essa propriedade privada, vão ficar com eles e na hora que os bolchevites vão para a coletivação estão contra. Bem, mas como é que liquida com os lados fundiários e fica com a massa de camponeses do seu lado no bojo de uma revolução social? Só tinha a fórmula alemista. Então, aqui na universidade, que é um ambiente estéreo para discussão de peso teórico profundo, que a universidade está academizada e só discute quinquilharias, não discute o essencial, o tema do Estado, o tema da economia, o tema das classes sociais, o tema da cultura, mas a fundo. E não com importadinhos da França e de outras coisas que só contaminam nele, destituído de arraigo, de força na sociedade, tal como nós sofremos no capitalismo periférico. então veja, quando tu vê isso, a condução política concreta, tu diz como não dar razão para o alerta da rosa e como não dizer que o alerta da rosa é impotente por completo, porque ela mesmo diz, nesses textos da Revolução Russa, ela era dizendo, olha, o gênio de Lenin e de Trotsky aqui, de Luz II, é que eles conduzem com a maestria, tal como tu na tua exposição várias vezes, vão conduzindo com a maestria de quem é um cirurgião numa mesa, num quirófano. Tem que fazer a cirurgia, não pode errar nada. E vão conduzindo com a maestria completa, mas vão criando novas contradições. Algumas, a rosa diz, olha, toda a discussão, a rosa é de uma honestidade política, não religiosa, porque essa não me interessa, mas me desprezo, de uma honestidade, vai dizer o seguinte, olha, o problema da Revolução Russa, você sabe onde é que está se jogando? Aqui no proletariado alemão. E muita gente fica colocando os erros na Rússia para não levantar o proletariado alemão. Eu, mutantes, mutantes, coisa muito diferente, vi muito impugnação ao presidente Chávez aqui, quando espetava os erros da Venezuela, era para justificar o governo que tínhamos aqui. Não para enfrentar os problemas que tínhamos aqui. E muito medo para fazer uma crítica de esquerda ao governo de lá, que é o comportamento da Rosa o tempo inteiro. Então, a grande, eu acho que dentro da universidade não pode ter outra conduta, que é, venham todos e falem sobre tudo. Essa deve ser a posição dos liberais, conservadores, direitos, mas, nós trazemos gente como a Isabel para falar da Rosa, porque o ambiente aqui fora, em todos os seminários, é ultraconservador. Na sociologia, do CPH, do CCE, se fala sobre tudo. Se fala do que você quiser, exceto dos marxistas. E nós já trazemos pensamento crítico aqui, e tenho dito várias vezes, o IELA nunca será plural. Nunca. só pensamento crítico, porque o dia que a universidade for plural, a gente se transforma em plural. Mas, enquanto estiver dominando esse conservadorismo completo, a única forma de tocar minimamente, tornar o ambiente um pouco plural, é que o IELA traga aquela discussão herégea, que eu não vejo por aí. Todos aqui temos a absoluta liberdade de cátedra para fazer seminários sobre o que quisermos, mas repete-se um cânone completo aqui. As modinhas, que é o mais que prospera, os programas de pós-graduação com um novo autor vindo da Inglaterra, dos Estados Unidos, tem uma novidade, o pessoal não fica com a presão, tem uma novidade, já põe aqui, tem que curtir imediatamente colonizar a discussão, precisa estar na onda, precisa estar na crista, que esquecem a tradição crítica. E a tradição crítica tem nome, marxismo, marxismo. E é por isso que a gente traz, e eu, em nome do Iado, queria agradecer o esforço da Isabel, felicita-la pela tradução dos três comos da Rosa, que eu acho que foi uma contribuição a despeito do teu trabalho como professor e como pesquisador da obra da Rosa, o fato de ter traduzido que permita as pessoas num país que é ágrafo e que a grande maioria não domina o outro idioma, senão o português, ter à disposição as obras da Rosa é uma conquista importantíssima. só uma correção, isso vai traduzir o volume 2, tá? A iniciativa foi tudo, quer dizer, o fato de organizar e dizer assim, tá aqui, ó, tá aqui, agora não tem mais um desculpa, percebe? O francês mais novo de moda em Paris, ele é traduzido na semana que vem lá em São Paulo. É um negócio incrível. Já briguei com a semana e tenta, me ver. E detesto essa coisa colonizada e essa falta de apego a algumas tradições que são fundamentais, que não são caras. E se a gente quiser pensar o mínimo de saúde intelectual, a gente tem que dar vazão pra isso. Então, eu te agradeço e agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos